Legislatura, estão suspensos os trabalhos. Presidente, deputado Noraldino Júnior, deputado Gil Pereira e deputado Zé Reis. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Destina-se à reunião a realização do Assembleia Fiscaliza, que é o processo de prestação de contas instituído em Minas Gerais pela Emenda à Constituição do Estado, número 99, de 2019. Registro aqui também a ilustre presença da deputada Celise Laviola. Por ele, os secretários de Estado e dirigentes de entidades da administração direta e indireta devem comparecer semestralmente às reuniões da Comissão da Assembleia para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas. Nessa instituição do Assembleia Fiscaliza, as autoridades convocadas informarão sobre a gestão das suas áreas, com destaque para as ações adotadas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 e seus impactos, bem como sobre o planejamento para a retomada das atividades rotineiras. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Da senhora secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, senhora Marília Carvalho de Melo. Do senhor Renato Teixeira Brandão, presidente da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente. Da senhora Marília Amélia de Cone e Moura Matos Lins, diretora-geral do Instituto Estadual de Florestas. Da senhora Ana Carolina da Mota Dal Pazolo, subsecretária de regularização ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Da senhora Daniela Diniz Faria, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Registro novamente aqui a presença dos deputados, dos ilustres deputados Antônio Carlos Arantes, deputados Zé Reis, deputado Gil Pereira, deputada Celise Laviola e deputada Beatriz Serqueira. Faço aqui menção e registro a presença dos ilustres servidores do SISEMA, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, cumprimentando, agradecendo a todos vocês pela presença. estão convidados para que amanhã, na audiência pública, vocês estejam presentes, terão direito à fala, e eu quero aqui fazer o meu reconhecimento ao grandioso trabalho realizado pelos servidores. Um número pequeno de servidores que traz um resultado significativo para todas as outras pastas do SISEMA. Eu fico, eu digo e tenho conversado muito com o governo, com a Marília, os servidores do meio ambiente são peças fundamentais para que o pleito de todas as outras categorias possam ser atendidos, porque, através do meio ambiente, que o Estado tem aí, através das ações dos servidores, da Secretaria de Meio Ambiente, é que o Estado se posiciona a favor de empreendimentos, a favor da economia do Estado, nos seus processos de licenciamento, de análise ambiental, para que o Estado possa continuar e até aumentar a sua arrecadação, o que possibilitaria atendimento ao pleito, não só dos servidores do SISEMA, mas também de outras categorias. Então, fica aqui o meu manifesto de apoio, de reconhecimento de toda a categoria, como peça fundamental na engrenagem do Estado. Amanhã, estarão convidados a fazer parte na audiência pública e terão direito à fala. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos dessa reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Primeiro, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, senhora Marília Carvalho de Mello, desplorar de até 20 minutos para a sua exposição. Segundo, na sequência, será concedida a palavra às deputadas e deputados nos termos da Delibração da Mesa nº 2.711, de 2019, na seguinte ordem. Presidente da reunião. Segundo, presidente das comissões participantes por ordem de inscrição. Terceiro, membros das comissões participantes por ordem de inscrição. Quarto, líderes por ordem de inscrição. Quinto, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição. Sexto, demais parlamentares por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de três minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de dois minutos para suas considerações finais. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, através da plataforma, se lese ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado que serão deliberadas ao final da reunião, tendo coro. Iniciando, então, a audiência pública, eu passo a palavra à senhora secretária de Estado de Meio Ambiente, secretária Marília Carvalho de Mello. Muito bom dia a todos e a todas. Cumprimentar a presidente dessa Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado Noraldino Júnior. Cumprimentar também o deputado Antônio Carlos Arantes, aqui presente, deputado Zé Reis, deputada Beatriz Serqueira, deputado Gil Pereira, deputada Celise Laviola. Cumprimentar a equipe Cisema, que aqui me acompanha, também já mencionada, Renato, Daniela Diniz, Ana e Maria Amélia. E cumprimentar todos os servidores do Cisema, aqui presentes, na pessoa da Regina, presidente do nosso sindicato, também, como as palavras do Noraldino, reconhecendo aqui o brilhante trabalho que essa categoria faz em prol do Estado de Minas Gerais. E vamos, então, à apresentação. Por favor. Eu passo aqui? Obrigada. Bem, nós preparamos os principais resultados da Assembleia, da Secretaria de Meio Ambiente, para a Assembleia Fiscaliza, especialmente nesse ano de 2021. O primeiro a destacar é a agenda do saneamento, uma agenda assumida por essa secretaria após a reforma administrativa em 2019, que tem avançado significativamente no Estado de Minas Gerais. Então, estamos concluindo agora o Plano Estadual de Saneamento Básico, desde a promulgação da lei federal que exige que os estados tenham plano de saneamento. O Estado de Minas Gerais não tinha feito o seu plano e agora estamos em fase final. Fizemos todas as conferências regionais. Deveremos fazer a conferência estadual no início do próximo ano e o envio a essa Assembleia ainda no primeiro semestre, considerando que a lei determina que o plano deve ser aprovado por essa Assembleia. Por favor. Um outro ponto de resultado na área de saneamento foi a proposição e o encaminhamento do PL, que também tramita nessa Assembleia, o 2.884, que estabelece as unidades regionais de saneamento básico no Estado de Minas Gerais. Essa é uma exigência do novo marco do saneamento que traz a possibilidade de prestação de serviço conjunta de vários municípios, ganhando tanto a incapacidade econômica de operação de seus sistemas de água, esgoto e resíduos sólidos, como também a melhoria do ponto de vista da prestação de serviço para os cidadãos. Esse PL tramita na Assembleia Legislativa e prevê 32 blocos regionais de resíduos sólidos e 22 de água e esgoto. Por favor. Desculpa, pode voltar? Porque aqui embaixo... Bem, um outro ponto também muito importante, a gente diagnosticou que vários municípios ao longo do tempo tinham projetos, sejam projetos básicos ou projetos executivos elaborados, mas que não foram executados na área de saneamento. Nós fizemos um edital público, chamando os municípios que apresentassem esses projetos ao Estado para que a gente pudesse, junto com eles, buscar a viabilidade ou captação de recurso para a implementação desses projetos. São 48 projetos apresentados em todos os eixos de saneamento que hoje estão em análise na Secretaria para encaminhamentos de busca de formas e meios de execução e implementação desses projetos. Por favor. Além disso, temos feito um apoio constante aos consórcios públicos intermunicipais, especialmente na área de resíduos sólidos, o que propiciou uma melhoria bastante significativa na gestão e na destinação final de resíduos sólidos no Estado de Minas Gerais. Reduzimos o número de lixões do ano passado para esse ano em aproximadamente 40 lixões no Estado de Minas Gerais. Implantação de sistemas de tratamento de água em comunidades rurais com poços tubulares. A Secretaria também, a partir da assunção das competências de saneamento, tem trabalhado com editais públicos para seleção de municípios, áreas rurais, especialmente, onde o abastecimento público não é fornecido à população e perfuramos 16 poços até outubro de 2021, esse ano. Um outro tema muito importante que também foi resgatado no ano passado, especialmente, é o pagamento da Bolsa Reciclagem. A Bolsa Reciclagem é um pagamento por serviço ambiental urbano, inovador, objeto, inclusive, de uma lei dessa Assembleia Legislativa, que durante quatro anos os catadores ficaram sem receber. Então, retomamos, especialmente em função da pandemia também, porque esses profissionais ficaram comprometidos nas suas atividades, e repassamos 10 milhões e meio, incluímos oito associações, um total de 153 associações, agora, em 122 municípios no Estado de Minas Gerais. Fazer um destaque também, que foi destinado por essa Assembleia, através do Acordo da Vale, mais 10 milhões para o Bolsa Reciclagem, garantindo aí a perenidade da aplicação desse recurso e o pagamento aos catadores. Por favor. Então, aqui os resultados do saneamento. Nós reduzimos, como eu mencionei, aproximadamente 40 lixões no Estado, então passamos de 360 para 321, com esse apoio aos municípios. Aumentamos também a população urbana atendida com destinação regularizada de resíduos sólidos, população urbana atendida com coleta regular de esgoto e tratamento de esgoto, um trabalho de fomento e apoio junto com os municípios, em articulação também com a Copasa. Publicamos um edital esse ano de destinação de 3,5 milhões para consórcios intermunicipais trabalharem e estruturarem a coleta seletiva de lixo. Licitação do processo de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Licínia e o sistema de esgotamento sanitário de São José do Goiabal, concluído e entregue. por favor. Outro tema que nós trazemos, que esse ano houve uma estruturação na Secretaria de Meio Ambiente, a fauna doméstica. Nós tivemos uma definição institucional interna de mudar a fauna doméstica, que antes estava na Subsecretaria de Fiscalização e com foco muito nos maus tratos, para a área de gestão ambiental, para que nós pudéssemos trabalhar esse tema de maneira mais estruturante e mais ampla. Então, fizemos mutirão de castrações, convênio com a Prefeitura de Cláudio via emenda parlamentar. Estamos hoje gerenciando 32 convênios com municípios e OSCs, firmados através de indicação de emendas parlamentares dessa Assembleia Legislativa. Fizemos um trabalho com o Clube Atlético Mineiro, a Fundação do Atlético, o Festival Atlético, Cão, uma ação social para a prestação de serviço à população de baixa renda em Belo Horizonte. Iniciamos também, implementamos esse ano o cadastro estadual de entidades de proteção animal e protetores. Hoje nós temos mais de 60 entidades cadastradas, e isso foi lançado há dois meses atrás, e aproximadamente 300 protetores independentes já cadastrados. Fizemos um termo aditivo a um TAC, é um termo de ajustamento em conduta, que destinou microchips para microchipagem, também uma exigência legal no Estado de Minas Gerais. E esse termo aditivo, na semana passada, nós publicamos o edital para selecionar os municípios que receberão os microchips. No total, através das emendas parlamentares e das ações de parcerias, foram 55 mil castrações realizadas em 2021, além da inserção de camadas de informação na IDS-Zema sobre fauna doméstica, podendo dar uma base técnica que subsidia a prioridade de política pública desse assunto. Por favor. Combate ao desmatamento. Esse é um outro tema muito importante, na sequência vou falar um pouco sobre a participação do Estado na COP26, mas nós fizemos diversas fiscalizações com foco ao combate ao desmatamento irregular no Estado de Minas Gerais, aí está contabilizada aproximadamente 3.800 ações de fiscalização e operação especial Mata Atlântica feita com o Ministério Público com foco nesse bioma. Por favor. Monitoramento de mudanças na cobertura do solo. Então, esse é um trabalho feito em articulação com o Estudo Estadual de Florestas, através de imagens de satélite. através dessas imagens nós conseguimos hoje detectar e ir a campo com menos de 30 dias em qualquer desmatamento no Estado de Minas Gerais. Então, esse é um trabalho que nós temos aprimorado. Hoje, inclusive, estamos com uma startup desenvolvendo um algoritmo para que nós possamos fazer essa detecção 24 horas sem a necessidade da análise humana, mas com a análise através de um algoritmo próprio. Plano de ação contra o desmatamento. Então, além das fiscalizações ordinárias de desmatamento que eu mencionei, nós também estamos fazendo um esforço concentrado em algumas regiões críticas de desmatamento no Estado de Minas Gerais, com 80 equipes em campo desde o mês passado. Por favor. Bem, houve a participação recente do governo do Estado na COP26, a Conferência do Clima. Esse ano nós retomamos essa agenda desde o final do ano passado, na verdade, uma agenda que precisava se reestruturar no governo do Estado. Assinamos um MOU com o governo britânico, na sequência, o governador, junto com a Federação da Agricultura e da Indústria de Minas Gerais, assumiram um compromisso à adesão à campanha Race to Zero de neutralização de emissões de gases de efeito estufa até 2050. Essas ações no Estado de Minas Gerais geraram um protagonismo importante para o Estado nessa agenda na COP26, inclusive com possibilidades hoje muito reais de captação de recursos para a restauração florestal de pequenos proprietários rurais em regime familiar, por exemplo. Por favor. Algumas parcerias aqui formadas em função do tempo, eu não vou ler, mas, além da agenda COP26, houve uma agenda também de negócios para buscar investimentos sustentáveis para o Estado de Minas Gerais. Por favor. Assinamos durante a COP26, e aí só referenciar dois temas importantes, a Declaração de Indimburgo, que é o principal documento para reconhecer e formalizar as contribuições dos governos subnacionais sobre biodiversidade, no mundo, proteção da biodiversidade, e o anúncio da FIEMG com o governo do Estado para rastreamento de emissões e capturas de gás de efeito estufa das 200 maiores indústrias. Isso nos propiciará dados muito efetivos para a definição das metas de neutralização. Por favor. Instituímos também, ele estava desmobilizado há algum tempo, o Fórum Mineiro de Energias e Mudanças Climáticas, que é um fórum que tem o objetivo de discutir estratégias, não só dentro do governo, entendendo que essa pauta é uma pauta muito transdisciplinar, com a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, dentre outras. Então, o fórum é esse espaço de discussão das diretrizes e das principais ações a serem empreendidas pelo governo. Por favor. E, por fim, dizer que nós, através dessas parcerias firmadas, captamos aproximadamente R$ 3,5 milhões que estão nos propiciando atualizar o Plano Estadual de Mudanças Climáticas e o inventário de emissões de gás de efeito estufa. Isso através de uma parceria com o governo britânico. Aqui nós trazemos as principais ações que serão realizadas e ele será concluído num prazo, os dois serão concluídos num prazo de 12 meses. Por favor. Outro tema que é sempre muito importante porque é uma demanda muito premente da sociedade e se dá por um esforço grande, um trabalho de gestão com os nossos servidores da Supran, Superintendência Regionais de Meio Ambiente, a redução dos passivos de licenciamento ambiental e atos autorizativos no nosso Estado. Então, licenciamento ambiental desde o início da gestão do governador Romeu Zema, a gente tem tido uma redução muito expressiva desses passivos. Aqui vocês podem ver o número de 2020 até outubro de 2021 com redução de 71% do passivo se comparado com o ápice de processo de 3.500. Por favor. Outorga da mesma forma, instituição que eu respondia por ela antes de assumir a secretaria. em 2018, a gente tinha 25 mil outorgas em passivo e hoje o IGAM tem apenas 2 mil outorgas em passivo num tempo tão curto como a grande ação de gestão interna e trabalho de toda a equipe. Então, uma redução de 92%, considerando a retomada do IGAM nas análises de outorga em 2018. Por favor. Da mesma forma, autorização para intervenção ambiental, responsabilidade do Instituto Estadual de Florestas. A gente tem tido uma redução muito expressiva, hoje apenas 440 daias em passivo e aqui queria de novo referenciar o esforço dos nossos servidores, porque todos esses, a redução de passivo hoje, ela é avaliada através do nosso plano de eficiência ambiental com metas que são apuradas de dois em dois meses. Então, um grande trabalho de gestão, mas de toda a equipe do SISIMA para que esse resultado seja alcançado e a gente possa, de fato, propiciar o desenvolvimento sustentável no nosso Estado. Por favor. Fiscalização ambiental. Igualmente importante, falo sempre que a fiscalização tem o mesmo peso da regularização ambiental, porque aquele que se regulariza, ele não quer que tenha outro que concorra com ele que esteja irregular, então estamos fortalecendo a equipe de fiscalização, as ações de fiscalização do SISIMA e eu trouxe aqui números, em janeiro a outubro foram realizadas cerca de 24 mil ações de fiscalização em conjunto com a Polícia Militar e é importante dizer que a Polícia é a grande parceira nossa em termos de efetivo. Aqui também vocês podem ver o maior número flora, depois fauna, APP, então a gente tem aqui contabilizado por tipo de fiscalização realizada. Por favor. Por fim, o programa de regularização ambiental PRA, a partir do cadastro ambiental rural realizado no Estado de Minas Gerais. Em dezembro do ano passado, o governador publicou o decreto regulamentando o PRA para que a gente possa dar condições de regularização ambiental aos proprietários rurais no nosso Estado. Por favor. Então, nós temos hoje dos 925 mil cadastros realizados até outubro desse ano, 60% deles verifica-se a opção pela adesão ao PRA, sendo que 92% dos imóveis cadastrados têm menos que quatro módulos rurais. Então, é importante mais uma vez referenciar que precisamos estabelecer parcerias, como iniciamos na COP26, para apoiar os pequenos produtores rurais, especialmente aqueles em regime familiar, na recuperação das suas áreas, exigência do PRA para que eles possam estar regulares e também para que a gente possa atingir a neutralidade na emissão de gases de efeito estufa. Então, esse é um trabalho hoje prioritário do Estudo Estadual de Florestas, a implementação do PRA no Estado de Minas Gerais. Por favor. Aqui os benefícios do PRA, como eu disse, o grande foco é dar aos produtores rurais regularidade para que eles possam produzir. A economia hoje no Estado de Minas Gerais depende fortemente da agricultura e proteger e produzir de forma sustentável, porque dependem da água, dependem do solo e, por isso, tem muito cuidado com os recursos ambientais nas suas propriedades. Por favor. Bem, dentro do tempo que me foi concedido essa apresentação, fico à disposição para qualquer questão aqui colocada. Muito obrigada. Muito obrigado pelas colocações, secretaria, secretária Marília Carvalho de Mello, parabenizo aqui pelas suas atividades, pela sua condução à frente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Essa comissão tem acompanhado os trabalhos e tem reconhecido a evolução da secretaria na sua gestão, não só nas atividades de licenciamento ambiental, de diminuição de passivos, como também nas outras atividades. Isso também se dá em função da grande qualificação técnica dos seus servidores e desses servidores acreditar no seu comando, na sua gestão. Então, eu parabenizo aqui pela sua gestão à frente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Eu quero registrar aqui a presença de uma grande deputada dessa casa também, deputada Laura Serrano, uma grande defensora também do meio ambiente, uma deputada aqui que, de primeiro mandato, mas vem se destacando que, junto com as outras deputadas aqui, com um brilhantismo do seu mandato, um mandato muito pautado na competência, na seriedade. Então, Laura, fica aqui o nosso reconhecimento da Secretaria da Comissão de Meio Ambiente à frente do seu trabalho. Eu, antes de passar para os colegas parlamentares, eu peço aqui a assessoria da comissão para trazer para mim quais são os parlamentares que estão inscritos aqui na ordem. Eu queria saber quais são os outros. Eu quero solicitar, a Secretaria vai ser feita através de um requerimento aqui, nos últimos dias foram debatidos aqui um projeto em relação à desafetação da Serra da Moeda, e nós estamos fazendo aqui um requerimento para que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente possa realizar um estudo, mas que esse estudo venha não só com o estudo de todo o processo documental do projeto de lei, mas também que a Secretaria faça uma visita técnica e depois dessa visita técnica e desse material sendo analisado, possa emitir para essa casa aqui um parecer sobre o PL que está em tramitação. Eu vou passar a palavra para os colegas parlamentares. Nós temos aqui, estamos elaborando aqui vários requerimentos à Secretaria de Estado e outras secretarias afins para que, ao longo dessa reunião aqui, nós possamos apresentar esses requerimentos para que sejam aprovados e os requerimentos aqui têm a ver com o trabalho da Assembleia Fiscaliza. Eu passo a palavra agora ao deputado Gil Pereira, nosso colega deputado, presidente da Comissão de Minas e Energia. Não, recursos. Como é que é? Comissão, sou membro da... Extraordinária, não é? Recursos renováveis, recursos... Isso, isso. Com a palavra, nosso querido deputado Gil Pereira. Bom dia a todos e a todas. Saudar nosso presidente Noraldino, parabenizar pelo seu trabalho. Saudar a nossa secretária Marília, dizer do nosso apreço e reconhecimento do seu trabalho importante frente à secretaria. Também saudar o Renato Teixeira, presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente, a Maria Amélia, do Instituto Estadual de Florestas, a Ana Mota, essa mulher fantástica, que é subsecretária de regularização ambiental da Secretaria do Meio Ambiente. A Daniela, também, guerreira, chefe de gabinete da secretaria. Saudar o nosso colega deputado Zé Reis, a nossa deputada Selize, a deputada Beatriz e também a nossa deputada Laura. Saudar todos os funcionários do sistema, dizer que vocês têm o nosso aplauso, o nosso reconhecimento pelo trabalho de vocês, em especial na região norte, que nós estamos, secretária Marília, graças a Deus, desenvolvendo um trabalho das energias renováveis, principalmente a energia solar. Hoje, o norte de Minas desponta do país como maior geração de energia solar fotovoltaica em geração distribuída. E isso, eu agradeço muito a normativa que a Secretaria de Meio Ambiente soltou, que até 5 mega dá uma celeridade enorme nesse processo. E tem as outras plantas também centralizadas, que são muito importantes. Hoje, nós temos várias plantas já em execução, algumas plantas prontas e outras em execução, plantas prontas cito a cidade de Pirapora, 411 mega. E na cidade de Genaúba, nós estamos construindo a segunda maior planta do mundo, a da Brooksfield, são 840 mega, dá mais de um giga pico. Então, realmente, é um sonho. E não só lá em Genaúba, além dessa planta, está iniciando agora uma de 490 mega, também em Genaúba, em Jaíba, a Vale, está construindo uma de 730 mega, e uma empresa mineira, inclusive, a CEI barra Canadian, está construindo uma de 1 giga, já tem 120 mega prontas. Então, realmente, eu quero agradecer, secretário Marília, por essa sensibilidade da secretaria para dar celeridade nesses projetos tão caros para o mundo hoje, não diria nem só para Minas Gerais, mas para o mundo, questão de energias renováveis. Temos um outro projeto que está sendo licenciado lá na secretaria, com um projeto enorme também, de 2 gigas de energia eólica, que abrange a cidade de Espinoza, Monte Azul, Mato Verde, Santo Antônio do Retiro e Rio Par de Minas e mais 1 giga de energia solar. Então, um projeto de 3 gigas de energias renováveis e, se Deus quiser, não é, Ana Mota? Esse ano, nós vamos ter a concretização para que eles possam participar do leilão que vai ter o ano que vem, na ANEL, para que a gente possa ter esse investimento, com investimento de 12 bilhões de reais. que envolve energia limpa, envolve desenvolvimento, empregos para a região, realmente muda a fase de desenvolvimento da nossa região. então, quero registrar aqui, agradecer o apoio da Secretaria do Meio Ambiente, a Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Rídricos, em nome da Secretaria Marília, mas em todos os funcionários, colaboradores da Secretaria, dizer que a Secretaria tem sido muito importante para o desenvolvimento da nossa região. E aqui fica, mais uma vez, a solicitação, nosso Norte de Minas, graças a Deus, está chovendo agora, mas é, sempre que tiver esses recursos para a questão fundiária, para que a gente possa, igual a senhora teve lá na Copa agora, recursos para que a gente possa ter cada vez mais os pequenos rios, corgos, a gente ter essa sustentabilidade para que a gente possa cada vez mais preservar as cabeceiras desses corgos para que a gente possa produzir água. No Norte de Minas, a função básica é produção de água. então nós temos que produzir água através da proteção das nascentes. E é isso que a gente solicita à Vossa Excelência, que priorize o Norte de Minas nesses recursos que virão do exterior para a proteção das nascentes dos rios do Norte de Minas. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Com a palavra, a secretária para fazer comentário, as colocações, deputado Gil Pereira. Deputado, primeiro agradecer a deferência ao trabalho da secretaria, especialmente esse tema que para a gente também é tão caro a transição energética no Estado. Esse ano nós vivemos um ano de crise hídrica que impactou sob maneira o setor de geração de energia hidráulica no país, reservatórios muito baixos, o tema FURNAS discutido aqui nessa Assembleia Legislativa algumas vezes. Em Minas Gerais, através da parceria da sua liderança aqui na Assembleia no tema, da liderança do governador Romeu Zema na regulamentação não apenas na área ambiental, mas também na área econômica, conseguiu avançar muito e hoje ser o Estado com maior potência em energia fotovoltaica instalada. E isso, do ponto de vista das mudanças climáticas, também é uma meta muito importante. Três setores são setores prioritários quando nós tratamos a agenda de descarbonização no Estado e no Brasil. Um deles é a energia, o segundo é a agricultura e o terceiro o uso do solo. Então, em termos de energia, Minas Gerais, enquanto outros estados, nessa crise, a gente teve que ligar térmica para compensar a falta de energia hidráulica, nós estamos fazendo o nosso papel de fomentar energias renováveis e a diversificação da matriz. Então, eu queria agradecer a sua liderança no tema aqui na Assembleia e nos colocar sempre à disposição para apoiar projetos como esse. Além disso, referenciar rapidamente o norte de Minas, até mencionando novamente crise hídrica, a gente sabe que é uma região que historicamente por estar no semiárido tem dificuldade no abastecimento de água para as pessoas, para os animais, para a produção. o Instituto Mineiro de Gestão das Águas está elaborando o Plano de Segurança Hídrica para o Estado de Minas Gerais em três eixos, o eixo de Infraestrutura Hídrica, o eixo de Restauração Florestal e Infraestrutura Verde e o eixo de Gestão da Demanda do Uso da Água. Inclusive, no sábado, nós encerramos o processo licitatório, tivemos quatro empresas habilitadas e, essa semana, estaremos analisando as documentações para definir quem será a empresa que executará o Plano de Segurança Hídrica do Estado e, com certeza, isso dará uma outra condição em termos de garantia de água para os usos múltiplos no Estado de Minas Gerais. Deputado Gil Pereira, tem dois minutos para a sua tréplica. Eu quero, mais uma vez, reiterar essa questão da segurança hídrica da nossa região. A senhora que conhece muito bem, é uma região muito grande do Semiárido e nós temos a solução. É só a priorização, como a senhora está dando agora, para que o Norte de Minas possa ter esses recursos do Plano de Segurança Hídrica. Então, quero agradecer, vamos ver o resultado desse chamamento público e eu tenho certeza que iniciando por lá, nós vamos ter nos próximos anos a garantia de água, principalmente para os pequenos produtores, para os produtores que necessitam desses recursos para a sobrevivência. Então, o nosso Norte de Minas é uma região rica e que precisa certamente só desse apoio do governo, tendo esse apoio do governo na questão da segurança hídrica, ele vai caminhar pelas próprias pernas. Muito obrigado e mais uma vez parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, deputado Gil Pereira. Eu quero fazer menção aqui à presença das servidoras Valquíria e servidoras Thaís, também servidoras do meio ambiente, parabenizar pelo trabalho. E passar a palavra agora ao ilustre deputado Zé Reis. Obrigado, presidente Noraldino, da quem cumprimento, da mesma forma todos que nos assistem pela TV Assembleia, as demais mídias sociais, cumprimentar a secretária Marília de forma especial e na sua pessoa todos os nossos servidores, subsecretários, coordenadores, todos os servidores aqui presentes, também solidarizo com a causa dos nossos verdinhos, de suma importância, qualquer empresa, o Estado, eu que fui prefeito, essa atenção aos nossos servidores, que, afinal de contas, na batuta de uma servidora de Estado, que é a secretária Marília, quebrando os paradigmas, diga-se de passagem, porque a lenda diz que servidor efetivo não pode assumir cargo de chefia, não pode assumir cargo de gestão, e aí um exemplo vivo, um achado, diga-se de passagem, do nosso governador, Romeu Zema. Quero aqui cumprimentar essas três, outras três bravas mulheres dessa casa, a nossa querida Celise, Beatriz e Laura. A mesa está bonita, pedindo as escusas aqui à Noraldina e à Gil, mas essas quatro mulheres aqui farão história nesse dia de hoje. Gil Pereira, nosso presidente da Comissão Extraordinária de Energias Renováveis e Recursos Hídricos, também do nosso sertão, que faz um trabalho extraordinário. Por ora, senhor presidente, eu rasco em algumas perguntas, mas devido à apresentação ser bem ampla e esclarecedora, me resta trazer aqui os meus parabéns à secretaria, à secretaria Marília, que em desdobramento a uma visita do nosso governador, Romeu Zema, na cidade de Januária, cidade que tem orgulho de ser barranqueiro, do velho Rio São Francisco, esteve presente com toda a equipe, justamente para poder ouvir, justamente para poder afinar, justamente para poder ajustar o rigor que nós assistimos no passado, principalmente o norte de Minas, onde permitiu averbar Brasil afora, fazendas gigantescas, em compensação de degradação de outras bracias de outras regiões, com a criação de parque, com a criação de apas, e muitas delas, inclusive, sem uma palavrinha mágica que hoje estamos levada com muita seriedade, a tal, um argumento, uma nomenclatura colocada em prática, que é a análise de impacto regulatório, que outrora assistimos mais à condição de elaboração de normas do que efetivamente o planejamento da aplicabilidade dessa norma. E aí gerou-se um cipoal, cipoal é esse que obrigou o nosso governador a fazer um decreto de revogação, porque até o próprio servidor ficaria impossível a análise de um mesmo fato com três, quatro normas, muitas vezes essas próprias normas divergindo sobre a mesma ação. Ainda estamos assistindo, como o caso das normas federais, mas o fato é que o Estado de Minas tem avançado e avançado muito. Quero aqui, presidente, esticar minha fala, mas abrindo mão da minha tréplica e parabenizar, inclusive, da presença do Estado de Minas Gerais, o único Estado, diga-se de passagem, na COP26, da qual teve a sua companhia representando essa casa. Então, parabéns por essas viagens internacionais do governo de Minas. Com toda essa discussão de clima ambiental, falando do desenvolvimento, mas também trazendo à luz, trazendo à baila o compromisso da manutenção, do desenvolvimento econômico, combinado com o desenvolvimento social e o desenvolvimento da preservação e desenvolvimento do cumprimento da norma estadual no parâmetro internacional. Parabéns, Marília, conte com esse deputado. O plano de segurança hídrica é algo inovador que vem trazer nós que estamos no sertão, que temos milímetros de chuva acima de mil milímetros ano, mas temos pessoas, temos população que não tem água para beber. Quando analisamos outros estados que chove 30% da nossa chuva, tem uma melhor distribuição, ou seja, tem algo que precisa se mexer. Então, parabéns, Marília, não posso também deixar aqui registrado o meu descontentamento com a resolução conjunta SEMAG-F a 3.102 de 26 de 10 de 2021. É claro que, em nossas conversas, vamos sentar para analisá-la, já que o planejamento é uma coisa e, muitas vezes, o que está na ponta, lá no Cidadão, especialmente, do Norte de Minas, a interpretação esteja outra, mas o fato é que deixo aqui muito descontentamento com essa resolução conjunta e já deixando o nosso pedido de uma conversa de esclarecimento geral, não só da Secretaria, mas de todos os nossos produtores do Norte de Minas. Parabéns, Noraldino, parabéns, secretária, contigo com esse deputado. Muito obrigado, deputado Zé Reis. A secretária Marília tem três minutos para fazer a sua colocação diante do seu posicionamento e, como o deputado abriu mão e utilizou já os minutos da sua tréplica, depois passaremos a palavra para a excelentíssima deputada Celise Laviola. Com a palavra, Marília, secretária Marília Mello. Obrigada, presidente. Deputado Zé Reis, primeiro, novamente, agradecer as palavras de apoio à gestão do SISEMA. Temos primado por um diálogo constante com todos aqueles que podem contribuir nas nossas atividades, seja na regulamentação de normas, seja nas outras ações, e você tem sido um grande parceiro nosso nesse diálogo no Norte de Minas, no município de Januário, que tivemos oportunidade de estar junto, ouvindo os sindicatos rurais daquela região. Primeiro, mencionar sobre a recente resolução conjunta SEMAD-IGAM, que você, SEMAD-IF, que você menciona. Essa foi uma resolução que foi republicada esse ano. Na verdade, ela foi publicada em setembro do ano passado, quando nós detectamos que ela tinha problemas de avaliação de impacto regulatório. Eu tornei, naquele momento, não tinha um mês que eu tinha chegado à secretaria a publicação sem efeito para que a gente pudesse analisar com mais cautela a norma. É uma norma que estabelece diretrizes para autorização de intervenção ambiental no nosso Estado. E aí traz, especialmente, hoje é o tema que tem sido muito discutido, a regulamentação das exigências de estudo de fauna no âmbito das intervenções ambientais. Nós fizemos, deputado, e vamos fazer uma reunião, como você já nos solicitou, uma análise muito detalhada, inclusive comparativa com outros estados, estado de Goiás, estado de São Paulo, Mato Grosso, que tem a mesma vocação nossa, especialmente na região onde o senhor atua mais direto, o norte de Minas, e nós vimos que a nossa norma traz especialmente segurança àqueles que precisam de uma intervenção ambiental, porque, antes dela, as SUPRANs já exigiam estudo de fauna, mas não tinha uma padronização de como esse estudo seria exigido, qual era a forma que esse estudo deveria ser realizado, e isso traz maior segurança jurídica àqueles. E, além disso, um ponto de destaque é a possibilidade de utilização de estudos secundários, não precisar, de fato, fazer uma campanha de fauna, como ocorre em estudos de impacto ambiental no estado de Minas Gerais. Então, e destacar a importância dessa regulamentação também para a proteção da biodiversidade no nosso estado, de um tema tão relevante que recentemente assinamos lá na COP, e queria referenciar, o deputado Zé Reis mencionou, a participação do deputado Noraldino conosco foi muito importante, e nós assumimos compromissos públicos de proteção da biodiversidade no nosso estado. Mas, deputado, como você sabe, nós estamos sempre abertos ao diálogo, a ouvir contribuições de todos os setores, não existe norma para sempre, aprimoramento é sempre importante, ser feito, e nós estamos sempre à disposição para ouvir as sugestões. Muito obrigada pela sua fala, muito obrigada também pela parceria constante com a Secretaria de Estado. Muito obrigado, deputada secretária Marília, deputado Zé Reis. Eu estou fazendo referência às colocações da secretária Marília. Essa comissão levou para os membros da comissão a sugestão de, dentro do programa Assembleia Fiscaliza Mais, Assembleia Fiscaliza Mais, é um programa instituído pela Assembleia Legislativa, para que, dentro das respectivas comissões, haja um tema a ser discutido pela Assembleia e acompanhado pela comissão ao longo do tempo. então nós levamos a sugestão aos membros para que o tema seja o plano estadual sobre mudanças climáticas, para que essa comissão possa, ao longo do ano, do próximo ano, possa acompanhar esse plano estadual, a elaboração desse plano estadual e contribuir também com algumas questões relativas às mudanças climáticas. Eu passo a palavra agora à nossa querida Beatriz Serqueira, querida Celise Laviola, deputada de segundo mandato, uma deputada muito querida por todos os parlamentares, é o Gustavo falou aqui, o nosso líder do governo, presente aqui, deputado Gustavo Aladares, todas são queridas e realmente todas as deputadas dessa casa aqui são deputadas que têm contribuído muito com a Assembleia Legislativa. Aliás, as mulheres estão dominando aqui, começaram a dominar essa casa. e têm feito um excelente trabalho, têm ensinado a muitos de nós, homens, a aprimorar o nosso trabalho. Deputado Gustavo Aladares, nós estamos hoje aqui presentes nessa Assembleia Fiscaliza, deputado. Os servidores do meio ambiente que trazem para essa casa reivindicações justas, nós temos trabalhado, temos reconhecido a boa vontade do governo e o reconhecimento do governo da importância desses servidores, que são instrumentos fundamentais para o desenvolvimento econômico, para a preservação ambiental do nosso Estado. Então, eu peço a Vossa Excelência também para unir a nós nessa grande luta para que esses servidores tenham as suas reivindicações, que são extremamente justas, atendidas, desde que tenhamos segurança jurídica atendido às suas reivindicações, que são justas. Deputado Gustavo Aladares, eu falei aqui anteriormente que dentro do meio ambiente, apesar de ser um número reduzido de servidores, nós temos aqui uma base para o avanço da economia do Estado. São instrumentos importantes para que os pleitos de outras categorias também possam avançar. então peço a Vossa Excelência, eu sei, nós tivemos aí, eu tive uma fala que eu gostei muito escutar do governo do Estado. Pela primeira vez eu escutei por parte do governo o reconhecimento dos servidores como peça importantíssima para a preservação e para o desenvolvimento econômico, porque é a partir desses servidores que nós damos condições, o Estado dá condições para que haja arrecadação, para que haja um crescimento na arrecadação, geração de emprego e também a preservação ambiental. Então eu peço a Vossa Excelência, eu tenho acompanhado um esforço muito grande da secretária Marília e de outros secretários para que nós possamos pôr fim a esse movimento, a essa greve. São servidores que eu tenho aí, tenho um compromisso de, enquanto eu estiver nessa casa, defender os seus pleitos justos, eu acho que nós temos vários avanços, não só em relação ao reconhecimento financeiro, mas a preservação, a segurança jurídica desses servidores. Peço licença aqui para relatar um fato terrível que aconteceu nos últimos anos, nos últimos meses, onde um servidor teve aí, ressofreu uma ação por parte da polícia, uma ação extremamente injusta, já colocada agora, já com o documento da polícia que não tinha, que o servidor não tinha nada a ver com aquele processo, mas, deputado Gustavo Valadares, os servidores do meio ambiente precisam dessa segurança jurídica, são eles que analisam processos ambientais de alta complexidade. Então, essa segurança que eu tenho visto a secretária Marília buscar, e pela primeira vez a AGE tem defendido servidores, acho que já é um avanço, Regina, mas eu acredito que os servidores precisam dessa segurança. Nós temos pautas a serem defendidas, uma delas é o reconhecimento financeiro e outra delas é a segurança, para que os bons servidores tenham tranquilidade e trabalhem com motivação para auxiliar o Estado nessa busca da preservação dos recursos naturais, do meio ambiente e também para o desenvolvimento econômico sustentável. Então, peço a vossa excelência esse empenho, como todos os deputados aqui têm trabalhado. Passa a palavra agora à nossa ilustre deputada Cerise Laviola. Obrigada, presidente. Eu gostaria de cumprimentá-lo, mais uma vez, dizer do brilhante trabalho que realiza frente a essa comissão e também da colaboração que você vem dando à nossa Unali, fazendo parte dela e trabalhando também o meio ambiente e a defesa dos animais lá junto à nossa Unali. A importância desse trabalho seu, levando para todo o seu conhecimento e toda a sua dedicação, dividindo com os outros estados do Brasil, com os outros deputados estaduais. Obrigada por essa parceria. Eu quero cumprimentar a querida amiga e deputada Laura, parceira em muitos trabalhos, a deputada Beatriz, que desenvolve um trabalho brilhante na presidência da Comissão de Educação dessa casa, Beatriz, que é da área da educação e muito dedicada. E eu gosto de falar porque eu aproveito para falar que eu também sou. e a gente vem fazendo aí um trabalho na área da educação que é muito importante para todos. Eu vejo hoje os servidores da SEMAD aqui. Parabéns. E o presidente por esse trabalho, por essa iniciativa de trazê-los aqui, da reivindicação. Deputado Gil Pereira, meu vizinho, amigo de longo tempo, meu querido Zé Reis, lá do nosso sertão. eu gostaria também de cumprimentar com muito carinho o Renato Brandão, presidente da FEAM, a Maria Amélia, diretora-geral do IEF, a Daniela, nosso chefe de gabinete lá na SEMAD, a Ana Carolina, subsecretária de regularização ambiental, e a nossa querida secretária Marília, dizer da importância dessa equipe sua, viu, Marília, que tem nos atendendo lá com muita distinção, feito um trabalho diferenciado, um trabalho técnico, instruindo a gente, ensinando a gente a ser técnico também, que às vezes a gente não sabe muito ser, então vocês vêm ensinando a gente, e nós somos muito gratos por isso, viu. E um abraço carinhoso ali, meu líder, Gustavo Aladares, que está hoje muito feliz, como eu também, comemorando nosso título, acredito que muitos aqui. então, feitos os cumprimentos, eu cumprimento todos vocês, servidores que estão aqui presentes, todas as minhas... Feliz, eu não vi uma cara que está todo mundo comemorando, não, não, está? Mas nós estamos. É o protocolo. Cumprimentar todos vocês presentes, e assim, podem comemorar, viu, gente, a vitória do Galo é muito merecida, e eu acho que todos devem comemorar. Mudou aí, mudou, muito obrigada, gente. Cumprimentar todos os servidores, cumprimentar os servidores aqui da casa também. Pode voltar, porque não estava marcando, pode, 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 agradecer a vocês por essa participação, e essa participação que está sendo grande, não é, Bia? A gente tem acompanhado aí as outras comissões, está sendo uma participação grande, importante, que valoriza a Comissão de Meio Ambiente, e também a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a CEMAD, que faz um trabalho de destaque. Eu tenho só que agradecer muito a CEMAD, agradecer a toda a sua equipe, Marília, o trabalho que vocês vêm fazendo, o reconhecimento que vocês têm, o apoio que vocês têm dado. A minha região é uma região cheia de complexidades nessa questão, e vocês têm buscado atender com muito, com muita eficiência, nós temos problemas muito sérios lá, e assim, a gente tem tido um suporte muito grande pela primeira vez, a região leste é muito esquecida, viu, presidente? E agora a Secretaria tem dado, tem tido um olhar especial para a gente, inclusive a secretária já esteve conosco lá, para tratar pessoalmente dos problemas do nosso parque dos sete salões, nós temos lá os crenaques, nós temos lá problema, crise hídrica, problemas de licenciamento, sérios, então, assim, esse olhar para o leste faz toda a diferença, viu, Marília? Eu sou extremamente grata a esse trabalho diferenciado que tem feito eu sentir que a minha região também faz parte de Minas. Eu agradeço muito a sua secretaria por isso, e gostaria de destacar aqui esse trabalho com relação à reciclagem que você fez juntar os consórcios, pedir que você empenhasse para que o pessoal do leste tivesse uma participação efetiva nisso, e também do apoio aos pequenos produtores, porque o leste ficasse bem envolvido nessa questão. Isso é muito importante para a gente lá, você esteve lá e assistiu. E outra coisa que eu gostaria muito que você pontuasse para a gente é as parcerias que o Estado firmou durante a COP26. Que participação brilhante do nosso Estado, e a Marília acompanhou, presidente, o nosso governador, então, ela pode trazer a importância que teve a COP26 e a participação tão efetiva, tão próxima do governo de Minas Gerais, fazendo um trabalho de destaque e colocando Minas, viu, Marília, no devido lugar. Nós somos um Estado diferente, nós somos um Estado que tem um trabalho muito grande. Então, assim, a gente poder mostrar isso e vocês terem firmado parcerias para que isso aconteça é muito importante para todos nós. Então, eu gostaria que você desse uma fala com a gente sobre essas parcerias firmadas, para que a gente pudesse também estar lá te procurando para usufruir de todo esse trabalho que foi feito. Mas não mais é agradecer. Muito obrigado, deputada Celise Laviola. A secretária Marília terá três minutos para as suas colocações. Muito obrigada, deputada Celise, pela menção de novo ao trabalho do CISEMA, da Secretaria e das vinculadas. Primeiro, deputada, antes de a gente falar um pouco sobre as parcerias da COP26, eu queria, de fato, aqui mencionar a importância do Leste, da Bacia, do Rio Doce, do seu trabalho em prol daquela região, mas especialmente dizer aqui, hoje, do empenho do governo do Estado, pela liderança do governador Romeu Zema, de fazer uma repactuação do TETAC da Samarco. Infelizmente, nós não tivemos a mesma efetividade ou efetividade que a gente gostaria na implementação das ações. Regina mesmo, presidente do nosso sindicato, foi presidente da Câmara Técnica de Segurança e Qualidade da Água durante muito tempo e batalhou junto com a Renova para que a gente pudesse avançar na agenda de recuperação da bacia, e, por outro lado, esses desastres que nós, de fato, não queremos que ocorra mais no nosso Estado, tem que, pelo menos, dar resposta à nossa população, à nossa sociedade, recuperando, compensando a região atingida. Então, o governador tem se empenhado pessoalmente, nós temos, deputada Celise, uma oportunidade de, especialmente na recuperação da bacia hidrográfica, recursos para restauração florestal que já existiam no TETAC e agora nós estamos reavaliando para que esses valores sejam atualizados. Da mesma forma, a universalização do saneamento nessa bacia, um tema tão importante e que os valores de 2015 não mais são praticáveis agora, em 2021. Então, isso está tudo sendo reavaliado, além de incluir outros temas da agenda ambiental tão importante como fauna doméstica, fauna silvestre, na proposta que nós hoje estamos em negociação no tribunal em Brasília. Então, eu queria também trazer um pouco dessa colocação e do papel da Assembleia na ajuda na construção desse novo acordo. Bem, sobre as parcerias firmadas, deputada, nós, a partir do memorando de entendimento com o governo do Reino Unido, temos dado para nós a possibilidade de diversas parcerias com outras instituições, muitas vezes mediadas por eles mesmos. Nós tivemos uma reunião com o Príncipe Charles, que está buscando criar um fundo internacional de restauração florestal e o olhar para o Brasil é muito importante. Hoje, conforme os nossos dados do CAR, nós temos uma área de 3,7 milhões de hectares para recuperação no Estado de Minas Gerais. O IEF está estruturando um projeto para que nós possamos captar recursos, especialmente com recorte nas propriedades pequenas, nas pequenas propriedades rurais, onde os produtores rurais já têm muita dificuldade no investimento. e se o Estado, através dessas parcerias internacionais, dentro da agenda do clima, puder apoiar na restauração florestal, na conservação das nascentes, na recuperação das APPs, das reservas legais, nós damos aos pequenos proprietários rurais uma outra capacidade de produção. Bem, então, nós assinamos durante o evento a declaração de Indiburgo, como eu já mencionei, fizemos uma apresentação em Londres para vários investidores na área de sustentabilidade das potencialidades do Estado de Minas Gerais, e um tema que a gente sempre destaca, deputada, é que nós ouvimos de todos eles. Nós não aceitaremos investir em Estado onde haja desmatamento irregular. Por isso, nós temos trabalhado fortemente essa agenda também, para que a gente combata o desmatamento irregular no nosso Estado e possa, a partir disso, ser um atrativo para os investimentos em restauração florestal e na temática de meio ambiente. Assinamos também o Memorando de Entendimento com a Coalizão Under to Coalition, que é uma coalizão de governos subnacionais do mundo inteiro, que também nos dará oportunidade de captação de recursos para ações de mitigação. Esse é um ponto importante, especialmente para os municípios. Vários municípios já vivem o impacto da mudança climática no seu dia a dia. Videageada que nós tivemos no Estado de Minas Gerais, uma das consequências da agenda do clima são os eventos extremos meteorológicos com perdas econômicas muito significativas para vários municípios. Então, essas são algumas, deputada, mas ficamos à disposição para depois detalhar com você. Muito obrigada. Muito obrigado, deputado, secretária Marília, e a deputada Serisa Violi pelas suas colocações. Eu passo a palavra para agora a nossa deputada Beatriz Serqueira, uma deputada reconhecida pela defesa da educação, muito ativa nessa Assembleia Legislativa. Passo a palavra para que a vossa excelência tenha três minutos para as suas colocações iniciais. Bom dia, presidente. Reconhecida também pelo casaquinho vermelho, que me acompanha há três anos. Bom dia, secretária, e bom dia a todos os colegas parlamentares. Secretária, são dois pontos que eu gostaria de trazer para o debate com a senhora. O primeiro, eu trago aqui um debate do Fórum Mineiro de Comitê das Bacias Hidrográficas a respeito de um decreto 48.209, publicado em 18 de junho de 2021. Ele vem substituir um decreto que havia sido publicado em 2014. É um decreto da reestruturação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais. Eu já tive a oportunidade de fazer audiência pública a esse respeito. E a manifestação do Fórum, ao qual eu me somo, é contra esse decreto, nos termos em que se encontra, e o pedido para que ocorra a abertura de um amplo debate democrático sobre o mesmo. A avaliação sobre esse decreto é uma avaliação muito crítica no sentido de que ele tem significado um retrocesso na participação social do Conselho. Eu destaco aqui a ausência de ampla discussão com os diversos segmentos da sociedade. Na fala do próprio Fórum Mineiro, foi um ato absolutamente antidemocrático, faz mudanças significativas, me espantou, inclusive, a própria questão do poder de chamar polícia durante as atividades do Conselho, e uma série de outras questões, requisitar, quanto necessário, apoio policial para garantia do exercício das atribuições do Conselho. Esse documento já foi encaminhado à Secretaria. Então, esse é o meu primeiro ponto. Por que um decreto com esse perfil, principalmente, da ausência do debate com a participação da sociedade civil? E o pedido para a sua reconsideração, abrindo o debate com toda a sociedade. Minha segunda questão diz respeito aos servidores efetivos, a quem eu cumprimento todos aqui. Eu tenho aqui uma carta do sindicato e vou ler um pequeno trecho no tempo que eu ainda tenho. Os servidores públicos efetivos do Sistema Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais manifestam inconformidade com a forma sistemática que o governo do Estado vem protelando o cumprimento do acordo firmado com o Estado e homologado pelo Poder Judiciário em dezembro de 2018. Manifestamos a nossa adesão à paralisação decidida em AGE e convocada para iniciar no dia 29 de novembro. Então, a categoria está em greve no momento que acontece e se assembleia fiscaliza. Apesar da importância e da complexidade da nossa atuação, estou lendo a carta do manifesto, do nosso trabalho, não somos valorizados, reconhecidos, com pouca ou nenhuma perspectiva para os servidores de carreira. A cada ano, aumenta a evasão dos profissionais do sistema. Minha segunda pergunta é qual é a política de valorização para os servidores públicos do meio ambiente? Com a palavra... Com a palavra, secretária Maria Mello. Deputada Beatriz Serqueira, muito obrigada pelas suas colocações. O primeiro ponto em relação ao decreto do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, nós trabalhamos uma revisão dele em dois aspectos principais. O primeiro é a adequação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos ou trazer uma maior padronização em relação ao Conselho de Política Ambiental. O Conselho de Política Ambiental, essa é uma demanda antiga de que nós tenhamos normas e regimentos próximos dos dois conselhos. E aí, mencionar especialmente o ponto que você destaca, no Conselho de Política Ambiental, nós tivemos já ocorrências de agressões físicas durante reuniões, especialmente quando tínhamos o licenciamento no interior do Estado. Naquele momento, houve a necessidade de incluir essa possibilidade de apoio policial, por isso, a padronização foi feita agora no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Bem, em relação a participação... O outro ponto são diretrizes para a reformulação de todos os conselhos de política pública no Estado de Minas Gerais. O Conselho Estadual foi o primeiro a partir dessas diretrizes, onde, especialmente, nós buscamos fortalecer, sim, a participação social, deputada, com todos os setores. Um ponto que nós trazemos é a lista tríplice, que não, de forma alguma, fere a democracia na escolha desses conselhos. Então, esses são os principais pontos. Nós temos dialogado constantemente com o fora. Até queria aqui, deputada, dizer, te pedir desculpa, porque houve um problema de comunicação interna, estava de férias regulamentares, quando você fez a audiência aqui, e por um problema de comunicação interna, o sistema não ficou representado. O Marcelo estava no simpósio da Associação Brasileira de Recursos Ídicos, mas ficamos aqui à disposição para ouvir as contribuições e discutir, ponto a ponto, com a senhora, como estamos fazendo com o fórum, seja no próprio Conselho Estadual de Recursos Ídicos, ou seja, em reuniões constantes que estamos fazendo com eles sobre o tema. Bem, em relação aos servidores, deputada, primeira questão sobre o acordo judicial que você menciona, o acordo judicial foi assinado em 2016, ainda na gestão passada, mas ele traz um gatilho para a implementação que é o Estado estar fora do limite prudencial. Atualmente, e essa posição, obviamente, quem conduz a negociação de processo de greve é a Secretaria de Planejamento do nosso Estado. A gente fez uma reunião semana passada com o sindicato, todos os pleitos. Na verdade, fizemos uma reunião dia 16, depois fizemos uma semana passada, além do diálogo constante com a Regina e com o Adriano, que eu estabeleço, esse pleito, nesse momento, em função do limite prudencial, o Estado está limitado juridicamente de atender. Mas outros pleitos foram apresentados, estão sendo avaliados ponto a ponto, com todo o cuidado e com a importância que esse governo dá a essa categoria. Não à toa, é uma das poucas categorias que tem um plano de eficiência ambiental, que dá um ganho significativo aos nossos servidores. Não é à toa que, como mencionado pelos deputados Zé Reis, fui escolhida como servidora de carreira para estar à frente dessa secretaria, que a mim muito orgulha, porque estou no Cisema desde 2002, então tem uma história junto com todos esses servidores. Bem, em que ponto, deputada, nós estamos hoje do processo de negociação de grede? Então, fizemos uma reunião semana passada, a Regina tinha nos formalizado uma série de pleitos, alguns pleitos, através de alguns fatos novos que a Regina e o Adriano trouxeram na reunião precisaram ser complementados. No sábado, meio-dia e 30, recebi o e-mail com o novo ofício, complementando dois pontos que precisávamos de uma análise da advocacia geral do Estado de Minas Gerais. Hoje, a advocacia já estará analisando esses pontos, que são pontos muito, não apenas administrativos, mas muito de análise jurídica, por isso que precisamos desse apoio da advocacia, para tão logo podermos sentar novamente na mesa de negociação junto com os servidores. Mas eu quero reforçar mais uma vez, deputada, a referência que o governador Romeu Zema tem a essa categoria, sabendo da sua importância para a preservação ambiental do nosso Estado, para o desenvolvimento sustentável, e tem acompanhado muito de perto com a Secretaria de Planejamento todo o processo de negociação e dando a diretriz para que possamos avançar o quanto antes e valorizar essa carreira tão importante para o Estado. Muito obrigado. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira, para a sua tréplica. Bem, eu vou reforçar meus dois pedidos, secretário. Primeiro, que o decreto seja revisto. Eu falei da força policial, mas mudanças significativas foram feitas por meio de um decreto que não espelham um processo democrático nem de participação. possibilidade do Estado intervir na escolha de representantes da sociedade civil na composição do Conselho, a retirada das atribuições características do plenário e transferência dessas atribuições para câmaras técnicas, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas ser o único propositor das pautas no Conselho. Há um decreto que tem pontos em desacordo com a Lei 23.304, de 2019, uma subordinação do Conselho à Secretaria, contrariando o caráter autônomo que precisa ter o Conselho. Então, muito grave. Nós ouvimos a sociedade civil aqui em audiência, estou apresentando os requerimentos aqui como resultado desse Assembleia Fiscaliza, esse decreto precisa ser revisto, de modo que a sociedade não diminua sua participação e de modo que o pleno, o plenário do Conselho, tenha respeitado as suas atribuições. Então, é uma primeira observação. A segunda, o relatório de gestão fiscal, o último publicado, o índice de despesas com pessoal apurada nos últimos 12 meses, setembro de 2020 e agosto de 2021, caiu para 41,12% da receita corrente líquida. Então, portanto, estaria longe dos limites do Executivo Mineiro, seja o limite, seja o limite prudencial ou o limite de alerta. A situação fica ainda mais cômoda se levar em consideração a receita corrente líquida somente de 2021, janeiro, agosto, em relação à despesa com pessoal do mesmo período, cujo índice cai para 40%. Percebam, estamos no terceiro ano do governo Zema, e o que me chama a atenção, não só em relação aos servidores do meio ambiente, mas a todo o funcionalismo público estadual, a ausência de propostas e políticas de valorização. Não pode tudo imediatamente, não tem como cumprir o acordo todo, tem gatilhos que precisam ser considerados. Enfim, qual é a proposta? Qual é o plano? Qual é o planejamento dentro do governo Zema para atender uma expectativa, ou uma necessidade, perdão, não é mais expectativa, é uma necessidade, com a brutal desvalorização do poder de compra da classe trabalhadora em função da crise econômica que nós estamos vivendo. Qual é o plano? Eu vou fazer essa pergunta quando vier a ser plaga ou a secretaria de governo, porque nós não temos efetivamente, no âmbito do governo do Estado, uma política em relação ao funcionalismo público que possa trazer valorização, recomposição salarial, perdas, carreira. Então, é disso que se trata. Quando uma categoria entra em greve, é porque ela já chegou no seu limite, já estourou o limite. A greve é um ato... A greve não é o primeiro, a greve é a última coisa que se faz quando os processos de discussão via o sindicato, comissão de negociação com o órgão, no caso, a Secretaria de Meio Ambiente, que nós estamos falando dos servidores de meio ambiente em greve, quando tudo não deu conta de dar respostas. Acho até que a classe trabalhadora espera muito, nós apostamos muito no processo de negociação, no diálogo, na mediação. E, quando estoura uma greve, é porque, de fato, já passaram... Os limites aí já foram todos suportados pela categoria. Então, eu vou reforçar, eu sou conhecida aqui na Assembleia, na fala dos liberais como quem faz lobby para os sindicatos, do qual muito me orgulho, não acharam que era uma ofensa. Eu acho que é uma importante qualidade. Eu vou reforçar a necessidade de uma efetiva negociação que chegue a um termo de acordo com as necessidades dos servidores, tanto na questão salarial quanto de carreira. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. E eu quero dizer, deputada, que eu fico muito feliz. Fico extremamente feliz quando eu vejo outros deputados se posicionando em relação ao SISEMA. Muito feliz. porque o que eu vejo na tribuna são outras categorias sendo representadas brutalmente, não estou falando de Vossa Excelência, representa muito bem, mas estou falando porque eu fico muito feliz, porque muitas das vezes eu estou sozinho na tribuna falando dos servidores do meio ambiente, porque são mil e poucos servidores. Então, falando da importância dos servidores, falando da necessidade de nós nos unirmos aqui em prol do SISEMA, da importância de todos os servidores do SISEMA para o Estado de Minas Gerais, e eu me sinto muitas das vezes falando sozinho, falando ao ar, porque são servidores, é uma categoria pequena, que não tem um significativo número de servidores, e eu fico trabalhando para que isso, para que haja o envolvimento de outros parlamentares em prol dessa categoria, porque eu tenho certeza que se houvesse o empenho que há para diversas outras categorias, nós estaríamos muito mais avançados. O que eu tenho visto hoje, e aí eu quero fazer justiça aqui, eu posso te falar, deputada Beatriz Serqueira, eu tenho acompanhado as negociações. Muitas das vezes num posto, num divulgo, vou, converso com o Regina, converso com o Adriano, sexta-feira estava na CEPLAG, quinta-feira na CGOV, trabalhando de uma outra forma, convencendo o governo do quanto será benéfico para o governo o atendimento a essa categoria, o quanto é positivo para o governo atender essa categoria. Tenho conversado com a CEPLAG, eu estou dizendo que eu tenho visto o esforço da secretária Marília, um esforço sobrenatural para trazer esse reconhecimento. Eu tenho certeza que nenhum outro secretário que estivesse na pasta estaria fazendo todo o empenho dentro das suas limitações como secretário para que essa categoria seja reconhecida. Porque, para que a CEMAD possa caminhar, possa trazer resultados positivos, possa evoluir, é preciso também do reconhecimento financeiro. Então, e eu acredito que a CEMAD, os servidores do CISEMA, deputados que aqui se encontram, são os servidores do Estado menos reconhecidos pela sua importância. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo outros parlamentares levantarem a bandeira dos servidores do CISEMA como peça fundamental para que o Estado tenha retorno, para que o Estado tenha condições, e eu sempre falo isso, porque, se não são os servidores do CISEMA, o Estado, deputada Beatriz, não teria condições de dar os seus avanços para as outras categorias, que são categorias grandes, como a categoria da educação, a categoria da segurança pública, e outras categorias que também são muito bem defendidas. Então, eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica, não, estou falando, é um elogio. Tomara que todos os deputados reconheçam os servidores do meio ambiente, porque grande parte dos servidores só são reconhecidos quando tem um processo de licenciamento ambiental sendo analisado, Aí vai lá na chefia, vai lá, olha, essa aqui é prioridade, porque vai acabar emprego, vai gerar isso, aí o servidor tem que ir lá. Muitas das vezes, sobrecarregado, vai lá e auxilia, vai lá e ajuda, vai lá e se posiciona. E aí não é somente nesse governo, não. Estou falando, é um histórico de necessidade, de ampliação de quadro, de apoio técnico, e eu digo porque esses servidores têm feito, e eu escutei da secretária Marília Carvalho em duas reuniões, o que os servidores fazem é um esforço sobrenatural e merecem ser respeitados e serem tratados pelo esforço que fazem. Então, não estou fazendo aqui política, não estou fazendo nada, estou falando a realidade, é o que eu tenho vivenciado. Então, muito feliz, deputada Beatriz Serqueiro, pela sua intervenção aqui. E quero que todos os deputados reconheçam a grandeza dos servidores do meio ambiente e possa unir nesse coro e nessa disposição para que os pleitos que são justos e que são viáveis sejam atendidos para essa importante categoria do Estado. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueiro, e todos os deputados que abraçam esse importante pleito. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, deputada, por dois minutos. Só em consideração à sua importante intervenção, presidente, eu faço a luta em defesa dos servidores públicos estaduais desde 2019, que foi quando eu assumi como deputada estadual. Em 2020, eu fui uma das autoras da emenda no projeto de lei de reajuste que o governador Romeu Zema concedeu apenas à segurança pública. Eu fui autora da emenda, que foi aprovada em plenário, ampliando reajustes, inclusive com questões setoriais para vários setores do funcionalismo. Eu faço a defesa dos servidores públicos com muito orgulho aqui na Assembleia. Obrigada. Deputada, muito obrigado. Nós reconhecemos, mas eu digo, o que eu quis dizer é sobre a necessidade de todos unirem em prol de uma categoria que tem ficado muito sem padrinho nessa casa. Acho que se todos puderem apadrinhar justamente a categoria, nós teríamos avanços significativos. Passa aqui a palavra a deputada Laura Serrano para as suas colocações. Obrigada, presidente, deputado Noraldino. Quero aproveitar para cumprimentar aqui a todos os deputados presentes e cumprimentar também a todos que estão participando hoje desse Assembleia Fiscaliza, essa audiência tão importante sobre a Secretaria de Meio Ambiente, cumprimento a nossa secretária de Estado de Meio Ambiente, que vem fazendo um trabalho de resultados, resultados importantes em prol do desenvolvimento sustentável no nosso Estado, com esse foco no meio ambiente, na sustentabilidade que é tão importante, inclusive para que a gente tenha resultados duradouros para várias gerações, nossa secretária Marília. Cumprimento aqui a todos os convidados, inclusive os servidores do SISEMA presentes aqui hoje. Não sei se todos sabem, mas eu também sou servidora do SISEMA, eu sou servidora da Agência Reguladora de Saneamento do Estado, Agência de Água e Esgoto, Arçai-MG, servidora concursada. E vejo no saneamento essa importância que a gente tem como um ponto estrutural fundamental para a melhoria da qualidade de vida da nossa população aqui no Estado. A gente sabe que o saneamento é um grande desafio para todo o país, ele está hoje na pasta do meio ambiente, e ele é, além de meio ambiente, ele é infraestrutura, o saneamento é principalmente saúde. A gente está falando aí de áreas onde a gente não tem muitas vezes a coleta e tratamento de esgoto, e como que isso impacta indicadores importantes para a qualidade de vida da nossa população, como que a falta de saneamento pode impactar negativamente os índices, inclusive de mortalidade infantil, ligados a doenças diarreicas. E é fundamental que a gente tenha uma atenção da classe política e dos gestores públicos para as obras e para a necessidade de infraestrutura em saneamento. A gente sabe que são montantes vultosos de investimentos necessários, mas que, ao mesmo tempo, por mais que sejam investimentos realizados embaixo da terra, que as pessoas muitas vezes não veem, são fundamentais para que a gente tenha a melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, faço questão aqui de trazer esse tema tão importante, o saneamento, o saneamento no nosso Estado, e a gente vê hoje também uma saída e uma oportunidade de se ampliar esses investimentos em saneamento em Minas. O novo marco regulatório do saneamento foi aprovado em nível nacional. Hoje a gente precisa da aprovação das unidades regionais de saneamento no nosso Estado, o projeto de lei, inclusive, que está nessa Assembleia Legislativa para apreciação dos deputados. E eu venho, mais uma vez, reafirmar e colocar a importância dessa nova forma, dessa possibilidade de atrairmos, inclusive, investimentos privados, fiscalizados pelo poder público, com todos os indicadores que entreguem resultado de universalização do saneamento para a nossa população em Minas. E quero aqui trazer, então, o questionamento para a nossa secretária no que tange à formulação dessas unidades regionais de saneamento. Foi um trabalho muito técnico, envolvendo vários órgãos do governo, capitaneado pela Secretaria de Meio Ambiente. E eu gostaria que pudesse esclarecer um pouquinho mais sobre os principais pontos, já que esse é um projeto fundamental que já está aqui na Assembleia para poder ser apreciado. Obrigada. Com a palavra, secretária Marília Melo. Quero, antes da palavra, secretária Marília Melo, registrar aqui a presença do nosso ilustre deputado Gustavo Santana, membro efetivo da Comissão de Meio Ambiente, e o deputado aqui, Roberto Andrade, também um deputado, um colega deputado, que tenho certeza que faz coro aqui as demandas colocadas por essa comissão. Com a palavra, secretária Marília Melo. Deputada Laura, muito obrigada pela sua colocação. Primeiro, referenciar, como você também diz, que é servidora de carreira e também, em vários momentos, tem nos trazido solicitações da Arçai, que desde 2019 compõem o SISEMA através da reforma administrativa que foi feita pelo governo do Estado e que, junto com o SISEMA, tem feito, com as instituições que já compunham o SISEMA, tem feito um belo trabalho na regulação do saneamento, água e esgoto, especialmente no Estado. Queria, deputada, sobre os blocos regionais, houve, então, a aprovação no ano passado do novo marco do saneamento no país através da Câmara dos Deputados, uma lei federal que trouxe, então, um prazo para os Estados estabelecerem os blocos regionais. O que são os blocos regionais? Muitas vezes, a prestação de serviço de apenas um município individualmente, especialmente aqueles municípios que têm uma população rural maior, que têm uma população urbana menor, ele não gera uma capacidade de investimento e de equilíbrio de receita entre despesa e investimento para universalização de saneamento. Isso nós vimos muito em resíduos sólidos. Os resíduos sólidos, os municípios começaram a se organizar, mesmo antes dessa lei, para que eles prestassem serviço em conjunto, ganhassem escala e pudessem investir e prestar um serviço de qualidade. Então, os blocos regionais têm por objetivo agregar municípios para a prestação de serviço regionalizada, ganhando escala, aumentando a capacidade de investimento e reduzindo os custos de operação desses sistemas. O novo marco traz o prazo até 2033 para a universalização do saneamento no país, água, esgoto e resíduos sólidos, e, com isso, precisarás, de fato, ter um investimento muito significativo para atingir essa meta. Nos nossos estudos para água e esgoto, o montante necessário para a universalização é de 19 bilhões no Estado de Minas Gerais. Nesse momento, especificamente, a Copasa prepara uma avaliação da sua capacidade financeira de investimento, que é uma exigência do novo marco, que os prestadores de serviço, sejam eles públicos, sejam eles de economia mista ou sejam eles privados, demonstre a capacidade de investimento para a universalização até 2033. Então, os blocos são uma oportunidade para os municípios agregarem na prestação de serviço e, hoje, tramita aqui na Assembleia Legislativa a proposição dos blocos, como eu mencionei, 22 para água, esgoto e 32 para resíduos sólidos, e a gente pretende, assim, dar condição ao município para que ele possa escolher a melhor forma de prestação de serviço e, o mais importante, atinge a universalização até 2033. Muito obrigado, secretária. Passo a palavra para a deputada Laura Serrano para a sua tréplica. Obrigada, presidente. Já me sinto contemplada na resposta da secretária Marília. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. eu passo a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes. Na sua ausência, o deputado teve que se ausentar temporariamente. Eu passo a palavra aqui ao nosso líder de governo, deputado Gustavo Valadares. Mas, antes, eu queria aqui fazer menção, deputado, ao seu ilustre pai aqui, Cista Valadares. Obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo, deputado. Vossa Excelência nos deixou, mas nos presenteou aqui com um grande deputado aqui que tem nos liderado de forma efetiva. Parabéns aí pelo trabalho. Com a palavra, deputado Gustavo Valadares, registrando a presença aqui do nosso ilustre deputado Virgílio Guimarães. Deputado, Gustavo Valadares tem a palavra. Presidente, deputado Noraldino Júnior, deputadas, secretária Marília, amiga, é um prazer falar aqui hoje na presença de meu pai que me faz uma visita. Por essa razão, inclusive, eu falarei, secretário, e sairei em seguida por conta desta visita ilustre que recebo no dia de hoje. Senhoras e senhores servidores da Secretaria de Estado e do Meio Ambiente, todo o sistema do Meio Ambiente, minhas palavras serão muito breves. Eu vim aqui apenas dar um testemunho do empenho, da dedicação do presidente desta comissão, deputado Noraldino Júnior, e da secretária da pasta, secretária Marília, com relação à situação de vocês. Recentemente, falei com Marília, que estava de férias alguns dias atrás, por telefone, e ela me colocou a preocupação com relação à situação de vocês, e assim tem sido com o deputado Noraldino todas as vezes que nos encontramos. Recentemente, inclusive, participamos conjuntamente de um almoço por conta de uma situação lá de Juiz de Fora, onde é base do deputado Noraldino, e ele, durante todo o almoço, mesmo sendo almoço com relação a outro assunto, toda hora ele trazia essa preocupação com a situação de vocês. Quero dizer que o governo está sensível, o deputado Noraldino tem me passado que as conversas estão caminhando, eu tenho conversado também, converso diariamente com o secretário de governo, com o secretário Mateus, e tem passado a eles também a importância da solução deste problema, porque a área de vocês e vocês são fundamentais para o bom andamento do Estado e para o desenvolvimento sustentável do nosso Estado de Minas Gerais. Por isso, eu vim aqui apenas para deixar aqui o nosso compromisso da nossa base de governo aqui na Assembleia Legislativa de que estamos abertos com as portas escancaradas também para ajudá-los nessa interlocução, que já tem sido muito bem feita pela secretária Marília e pelo nosso presidente Noraldino Júnior. Que fique claro aqui que esta fala ela não impede absolutamente ninguém de qualquer partido que seja, de qualquer bandeira que tenha, que levante, de estar conosco nesta empreitada. Deputada Beatriz Serqueira, Vossa Excelência também é fundamental, assim como deputada Laura Serrano, deputada Celise, deputado Zé Reis, deputado Gil Pereira, deputado Virgílio Guimarães, Gustavo Santana, Roberto Andrade, todos que estão presentes conosco nesta manhã aqui nesta audiência. A participação de todos é fundamental. O governo realmente precisa, e já entende, a necessidade de melhor valorizá-los e eu tenho certeza que assim será feito. Um pouquinho mais de paciência, eu sei que vocês estão em conversas, que nós chegaremos a um denominador comum que atenda a todos vocês. Está bem? Minha gratidão ao trabalho, ao empenho de vocês para fazer desse Estado um Estado maior e melhor. Secretária, parabéns pelo trabalho desenvolvido à frente de sua pasta. Eu disse aqui a secretária de Agricultura na semana passada, que ela tinha sido das grandes ou melhores escolhas que esse governo fez para a sua equipe de primeiro escalão. E digo a mesma coisa da senhora. Foi um acerto, um gol de placa do governo do Estado em elevá-la ao cargo de secretária de Estado e Meio Ambiente. Fica aqui o meu reconhecimento ao seu trabalho e me coloco as ordens dos servidores, das servidoras e da secretaria para juntos fazermos desta pasta uma pasta ainda mais forte. Presidente, parabéns pelo trabalho também, às deputadas e deputados também, o meu forte abraço, meu reconhecimento pelo trabalho. Um abraço a todos, bom dia. Muito obrigado, deputado Gustavo Valadares, deputado também tem acompanhado essas tratativas. Só para vocês terem uma ideia, não sei se foi quinta ou foi sexta que nós tivemos com o Igor. Terça? Desculpa. Foi terça, estou errado, estou fazendo confusão aqui. Mas nós ficamos até as oito horas conversando sobre a situação dos servidores do meio ambiente. E em determinado momento, por algumas, se houvesse aí, eu deixei até uma proposta, eu já tinha falado isso com a Regina, eu deixei até uma proposta em relação ao pagamento dos retroativos que estão aí atrasados, eu deixei até a possibilidade de utilizar as minhas emendas parlamentares para que pudesse fazer esse pagamento aos servidores e eles fizeram análise lá se haveria essa possibilidade, estão fazendo análise também, mas eu deixei também essa possibilidade com o governo para que, demonstrando aí, mais uma demonstração direta, porque vocês sabem que as emendas parlamentares dos deputados, elas servem para atender as bases, então, como uma demonstração não política, porque eu já falei várias vezes, não é questão política, é questão de justiça, entendeu? Eu deixei disponível para que, se houver necessidade, possa atender a demanda da categoria. Então, obrigado, Gustavo, por você ter colocado essas palavras aqui, porque é um esforço muito grande, nós sabemos o quanto existe, o quanto, o histórico dessa luta há vários tempos, não só nesse governo, o histórico dessas demandas, dessas justas demandas, para que vocês sejam reconhecidos, e eu falo reconhecido, volto a dizer, reconhecimento financeiro e o reconhecimento institucional. Eu acho que a secretária, institucionalmente, tem dado aí, tem trabalhado muito no que depende dela para defender os servidores, eu achei muito importante, às vezes, para algum servidor não tem muita significância, mas o posicionamento da AGE na defesa dos dois servidores, para mim, foi um ponto crucial, uma demonstração de evolução do Estado no reconhecimento de cada servidor do SISEMA. Eu vou continuar nessa luta, estarei aqui acompanhando todos esses desdobramentos ao lado de vocês, para que nós tenhamos êxito nesse acordo. como não há deputado inscrito agora para falar, eu tenho aqui alguns requerimentos que serão lidos e aprovados, eu não posso deixar de registrar aqui, o deputado Virgílio Guimarães esteve aqui, e o deputado Virgílio Guimarães é autor do projeto de lei número 3.209, de 2021, que ele traz aqui algumas alterações no projeto de lei Mar de Lamas Nunca Mais. Uma delas é o prazo do descomissionamento e descarteirização de barragens, que nós todos sabemos que esse prazo vence em fevereiro. Esse presidente terá uma reunião com o presidente da Assembleia para que nós possamos discutir esse projeto, porque se nós não tiver, se chegar em fevereiro e não tiver, ao prazo não for alterado, nós inevitavelmente existe um desdobramento por parte da Secretaria de Estado, que é uma intervenção direta nessas barragens e nesses processos, a suspensão dessas atividades. Então, ainda nesse ano, nós teremos uma reunião e uma definição de qual será, eu disse que nesse tema, eu avocaria a relatoria para que eu possa me desdobrar em cima das propostas que foram feitas aqui nesse PL, para que eu possa analisar e fazer as sugestões ou as alterações necessárias, mas eu não poderia deixar de registrar aqui esse importante tema a ser debatido na Assembleia Legislativa. E eu quero passar a palavra agora ao nosso colega deputado Roberto Andrade, que terá seu tempo regimental de três minutos para as suas colocações. Bom dia a todos, presidente dessa comissão, deputado Noraldino Júnior, demais colegas, secretária Marília. Rapidamente aqui, secretária, só para fazer um registro da sua atuação na secretaria, desde quando assumiu aquela pasta, pela maneira que tem atendido não só a todos os membros aqui dessa casa, com suas demandas, procurando sempre da agilidade dentro da nossa proposta de que temos sim que cuidar do meio ambiente, temos sim que cuidar mas também do desenvolvimento econômico. E essa relação, estou dizendo uma conversa com a secretária da Agricultura, esse entrosamento, secretaria de Agricultura, secretaria de Desenvolvimento, secretaria de Meio Ambiente, é muito importante que ela aconteça para que o desenvolvimento da geração de empregos, que é uma das principais metas do governo do Estado, porque sem emprego, sem desenvolvimento, nós não vamos ter imposto, nós não vamos ter geração de renda, e aí nós não vamos ter educação, nós não vamos ter saúde. Quero fazer um registro, acompanhei muito atentamente nas redes sociais a participação da senhora na COP26 e fazer um elogio, Minas Gerais esteve muitíssimo bem representado com a participação da nossa secretária de Meio Ambiente naquele evento. Então, acompanhei, te acompanho nas redes sociais, no Instagram, também pela imprensa. Então, nós, aqui mineiros, nos sentimos muito e também o nosso, presidente da nossa comissão, Noraldino Júlio, também esteve lá, o deputado Ulisses Gomes. Então, Minas Gerais esteve muitíssimo bem representado. E as senhoras, com as reuniões que participou, com a sua participação, nos sentimos, acho que acredito que Minas Gerais, não sendo bairrista, nem sendo, puxando a sardinha, nós mineiros somos muito bairristas, gostamos de puxar a sardinha para o nosso lado, mas acredito que Minas Gerais, nos estados brasileiros, certamente foi o estado mais bem representado naquele evento internacional. Muito obrigado, Marília, muito obrigado, presidente Noraldino, e pode contar sempre com a gente aqui, quando for discutir desenvolvimento meio ambiente atrelado ao desenvolvimento econômico sustentável. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade. Como não houve interpelação pela secretária, eu passo a palavra ao próximo deputado inscrito, deputado Gustavo Santana, membro efetivo da Comissão de Meio Ambiente. Bom dia a todas, a todos, cumprimentar nosso presidente Noraldino, e seu nome, cumprimento aos demais parlamentares aqui, nosso secretário Marília. Apenas para fazer uma fala curta, eu e o deputado Noraldino, acompanhando sempre o trabalho do meu presidente, e que eu tenho a honra nos dois mandatos de ser membro efetivo dessa comissão tão importante que é do Meio Ambiente, mas nós estamos já acabando, já está em construção, mas já está acabando, para a gente apresentar para essa casa um projeto onde vamos colocar que 20% do orçamento que a Secretaria do Meio Ambiente arrecada que esse recurso seja voltado para a pasta, pois nós sabemos a falta de estrutura, por mais que tenha boa vontade, dedicação e tudo, mas nós sabemos que precisamos valorizar a cada um dos funcionários, pois os funcionários que vão se destacando a iniciativa privada já tira da secretaria, nós temos que dar estrutura de equipamentos, de carro, de tudo, pois é o segundo órgão, ou o primeiro do Estado, de vez em quando vai o Detran ou vai a CEMAD, que é a fonte arrecadadora e esse dinheiro não volta para a gente poder ter mais estrutura que a gente ter na estrutura nessa pasta tão importante, eu tenho certeza que ainda vai aumentar muito mais ainda a arrecadação. Então, vocês podem contar sempre com este deputado junto com o nosso presidente, que a gente quer dar melhores condições a vocês funcionários, melhores condições para secretar e executar esse serviço tão belo que tem feito em nosso Estado e estarei aqui sempre na Comissão do Meio Ambiente junto com o nosso presidente para dar total sustentação para a melhoria do trabalho de cada um de vocês. Um bom dia a todos e obrigado. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana, pelas suas considerações e é verdade a disposição do deputado nesse importante pleito. E, em relação a esse tema específico dos servidores, existem aí colocações de todos os pontos. Foi debatido aqui com relação à questão de limite prudencial, estar ou não no limite prudencial, ter condições ou não de atender os pleitos. e eu fico muito com receio e tenho muita ponderação ao fazer uma colocação, porque vocês não vão esperar de mim nenhum posicionamento diferente, a não ser a clareza, a verdade e não levar ilusão e não levar também expectativa que eu não tenho segurança que será cumprida. e é por isso, e eu tenho certeza que essa fala também não vai ser da secretária. Quando eu falei que eu tenho visto aqui o empenho da secretária, é porque eu estou constantemente, constantemente, diariamente, acompanhando essa pauta. E eu, nós já conversamos sobre a possibilidade, e aí tem um processo tramitando na justiça, então, quem pode, e o sindicato está acompanhando muito bem essa decisão, discutindo na justiça também, e quem pode passar, quem tem o poder de decisão, que é a justiça, eu estou falando nem em relação aos acordos, não, mas para saber se o acordo que for firmado, nós temos amparo jurídico para cumprir tal acordo. Então, acho que essa participação da justiça na colocação desse acordo, desse novo acordo, acho que é de extrema importância e tem sido defendido pela secretária, porque aí a gente ultrapassa essa discussão se pode ou se não pode A ou B, o que pode ou o que não pode, e a gente leva para os servidores um resultado efetivo. Eu não tenho dúvida que existe à disposição o empenho da secretaria ao limite, às vezes, mas com a preocupação e com a seriedade de não trazer nenhum tipo de expectativa e de esperança e que não possa ser firmada. Então, a ponderação tem sido, a condução pela secretaria tem sido muito boa, a gente tem feito um trabalho árduo de demonstração para o governo do Estado da situação dos servidores, para a Assembleia também, a deputada Beatriz falou aqui sobre a sua, e é reconhecida a defesa dos servidores, pelo seu empenho na defesa dos servidores, mas, em específico, em relação aos servidores do SISEMA, é importante que a gente demonstre e deixe claro a situação dos servidores, a importância deles, o papel, o instrumento e o papel importantíssimo para que as demandas em relação às outras categorias possam ser atendidas, passa pelos servidores do SISEMA, então é isso que eu tenho feito e tenho tido o apoio de, o Gustavo Valadares falou aqui, e eu só disse isso em relação à secretária, porque, mais uma vez, eu tenho acompanhado, no cargo de secretária, ou de secretário de Estado, tem os seus limites, e eu posso dizer a vocês, tudo que está dentro do limite para que os servidores sejam reconhecidos e haja conquistas concretas, a secretária tem feito. eu estou falando com vocês com toda a tranquilidade, com toda a clareza de um parlamentar que está aqui, que reconhece a justiça no pleito de vocês, e eu não estou aqui por causa de questão política, não, porque eu não tenho acordo político com nenhum servidor, não tenho, não sou, espero um dia ser, principalmente, de uma categoria tão especial para mim, que é os servidores do meio ambiente, mas o que eu estou fazendo é por justiça, por justiça e pelo trabalho de vocês. Então, vocês podem ter certeza, em nenhum momento eu vou subir nessa tribuna, eu vou usar esse microfone para levar qualquer palavra que não seja verdade com vocês, para fazer jogo, para poder fazer, e não é o meu perfil, isso eu não vou fazer. Vocês podem esperar comigo o empenho e a clareza necessária para tratar esse assunto com grande sensibilidade, esse assunto sensível, com a tamanha importância que ele exige. Eu parabenizo vocês por esse movimento, por vocês estarem aqui hoje, dentro desse tempo. A Comissão de Meio Ambiente é portas abertas para todos vocês, servidores do SISEMA, e eu vou continuar aqui, defendendo vocês e atuando para que justiça seja feita por parte desse, apesar de pequeno, imprescindível categoria de servidores do meio ambiente. Eu vou ler só os outros. Eu quero fazer aqui a leitura dos requerimentos que serão aprovados hoje. Eu vou fazer a leitura para os deputados e vou pedir para que esses requerimentos, se algum tempo, eu vou fazer a leitura, depois eu passo a presidência para o deputado Gil Pereira para fazer a leitura de requerimentos de nossa autoria, mas para que todos aqui tenham conhecimento dos requerimentos que serão apreciados nessa casa. Como eu já li todos os requerimentos, esses requerimentos eu vou deixar para apreciar na próxima reunião. Obrigado. Passa a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Eu, ao final dessa reunião, vou passar a palavra para a secretária Marília para suas considerações finais e para todos os membros aqui. Sobre a mesa... Cadê os requerimentos? São os outros. Sobre a mesa, requerimento do deputado Andréa de Jesus, solicitando nos termos regimentais pedir de providência para que a implementação e garantia da água potável e saneamento básico das comunidades quilombolas no município Virgem da Lapa, comunidade quilombola Almas, Curral Novo, Alto de Equitibá, União dos Rosais, Campinhos, Cupim, Puba, Mutuca de Baixo, Lavrinha, Pacheco, Corrego do Brejo, Morro Redondo, Gravatá, Massacará, Onça, São José, Biquinha, Água Limpa, Cardoso, Limoeiro, Vereda, Bela Vista, Corrego Bonito, Santana, Cafundó, Malhada Branca, Vai Vai, Coqueiros e Ouro Fino, no município de São Domingos de Prata, quilombos do Areião, Surrão e Serra, no município de Januária, comunidade quilombola Croatá, Cabano, Gabileira e Alegre II, no município de São Francisco, comunidade quilombola Buriti do Meio. Requerimento à deputada Beatriz Sequeira, pedido de presença para que seja promovido em um amplo debate com a participação da sociedade civil e da Assembleia Legislativa, visando a revisão e o aprimoramento do decreto número 48.219, de 18 de junho de 2021, que reestruturou o Conselho Estadual de Recursos Índios de Minas Gerais, tendo em vista que vários dispositivos do referido decreto limitam a participação e o controle social nas decisões do Conselho. Requerimento à deputada Beatriz Sequeira que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, esclarecimentos a cerca do decreto número 48.209, de 18 de junho de 2021, que promoveu a reestruturação do Conselho Estadual de Recursos Índios de Minas Gerais, conforme encaminhamento da 47ª reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da NMG, que teve por finalidade de debater as alterações no referido decreto. Colocando os pontos, qual a justificativa dos postos constantes do novo decreto que prevê a requisição de apoio policial nas reuniões do Comitê Estadual de Recursos Índios, qual a justificativa da possibilidade do Estado intervir na escolha dos representantes da sociedade civil, qual a justificativa para retirada das atribuições características do plenário transferidas para as câmaras técnicas, qual o motivo da criação da Câmara normativa recursal com ambos os poderes, tomando o lugar plenário como instância deliberativa, qual a justificativa para que o presidente do Conselho Estadual de Recursos Índios desinhe componentes da Câmara normativa recursal e das câmaras técnicas. Lido os requerimentos, eu indago os deputados sobre a mesa esse requerimento, em votação, cada um por sua vez, os deputados que o aprovam permaneçam como estão aprovados. Passo a palavra ao deputado Gil Pereira para representar os requerimentos de minha autoria. Recebo a presidência do deputado Noraldino, solicito da assessoria Os requerimentos eu que vou ler. Em votação Devolvo a palavra ao deputado presidente Noraldino Filho. O deputado que subscreve requer nos termos regimentais seja encaminhado à Secretaria do Estado de Meio Ambiente, pedindo informações como substanciada em estudo que oriente os municípios na elaboração de um plano de arborização urbana que indique as espécies mais adequadas e especificações técnicas para o plantio. Esse requerimento, deputado, presidente, se dá, pois nós temos um grande problema nos nossos municípios, que é o plano municipal de arborização. A inexistência de um plano municipal de um plano municipal de arborização urbana. O que acontece em todos os municípios é o plantio e a retirada das árvores, porque, ao meu ver, não existe aí uma orientação técnica para as espécies serem plantadas nos centros urbanos. então, eu solicito, estamos solicitando a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que desenvolva esse plano, para que oriente aos municípios quanto às espécies utilizadas em arborização urbana. O deputado, nos termos regimentais, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente pedido de informações consubstanciadas em parecer técnico sobre o projeto de lei número 3.300, que define limites e amplia o Monumento Natural Estadual Serra da Moeda, que contemple nesse relatório a visita técnica prévia ao local e análise documental. Requerimento, os deputados, nos termos regimentais, requer que seja encaminhada à SEMAD e pedido de informações consubstanciadas na análise jurídica e técnica das entidades inscritas no Cadastro Estadual de Entidades de Proteção Animal e de Protetores, a fim de atestar quais dessas entidades estão regularizadas e aptas a receber recursos de emendas parlamentares e que esse documento seja enviado a todos os 77 deputados dessa Casa. Requerimento, o deputado, nos termos regimentais, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente pedido de providências para que cobre dos empreendimentos mais agilidade nos processos de descaracterização das barrais e contenção de rejeitos ou resíduos alteados pelo método da montante nos termos da Lei 23.291. O deputado que subscreve e requer nos termos regimentais seja encaminhado a CEPLAG pedido de providências para que aumente o volume de recursos destinados às ações de fiscalização ambiental, tendo em vista que a verba empenhada por essa prática foi reduzida entre 2020 e 2021 e que representa menos da metade do valor destinado para os licenciamentos ambientais, que aumentaram em cerca de 58 processos por mês, se comparado com o ano de 2020 com a média mensal de 477 licenciamentos ambientais. Requerimento o deputado que subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado a CEMAT pedido de providências para que elabore o Plano Estadual sobre Mudanças Climáticas no prazo de um ano conforme acordado na COP26. Requerimento deputado nos termos regimentais requer que seja encaminhado a CEMAT pedido de providências para que dê seriedade à análise do processo de licenciamento ambiental da usina hidrelétrica de Furnas, tão logo que seja apresentado o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental pela empresa Furnas Centrais Elétricas. Requerimento o deputado que subscreve requer nos termos regimentais seja encaminhado a CEMAT pedido de providências para que o processo de digitalização do licenciamento ambiental seja feito de forma séria. Requerimento o deputado requer nos termos regimentais seja encaminhado a CEMAT pedido de providências para que desenvolva estratégia para reduzir as áreas de conflito pelo uso da água no Estado. Outro requerimento requer nos termos regimentais seja encaminhado a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Leopoldo seja dada especial atenção nos estudos espilológicos e a preservação das cavidades naturais subterrâneas da região. E requerimento requer nos termos regimentais que seja encaminhado a CEMAT pedido de providências para que na definição do traçado do Rodoanel seja evitada a interceptação de unidades de conservação bem como as áreas de relevância ambiental para o Estado e para os municípios da região metropolitana de BH. Faltou só o requerimento em relação a CEPLAG. Tem um requerimento ali, CEPLAG, em relação aos servidores. Requerimento solicitando providências a CGOV e a CEPLAG para que se implemente o acordo número 1.0000.16.050144.1 barra 001 homologado desde 2016 incluído desde que assim que haja viabilidade jurídica seja analisada a viabilidade jurídica para o cumprimento desse acordo incluindo a publicação do decreto consignando a retirada dos 50% restantes do VT da formulação de gratificação de escolaridade desempenho produtividade individual e institucional GEDAMA bem como seja enviado a LMG em regime de urgência o projeto de lei alterando a lei número 15.461 de 2005. Lidos requerimentos senhor presidente. Em votação cada um por sua vez os requerimentos do deputado Noraldino Júnior os deputados que os aprovam permanecem como se encontram aprovado presidente são todos do deputado Noraldino os requerimentos que foram lidos agora? sim obrigado devolvo a palavra ao deputado Noraldino Júnior eu suspendo a reunião por cinco minutos selinho do citrossel requer que seja encaminhado a SEMAD pedido de providências para o encaminhamento do plano de carreira dos servidores de meio ambiente e assembleia legislativa bem como a retirada imediata dos 50% do vator redutor da fórmula de cálculo de gratificação de escolaridade desempenho e produtividade individual e institucional da GEDAMA para funcionários do grupo de atividades de meio ambiente e desenvolvimento sustentável conforme o acordo firmado em 2015 requerimento do deputado Zé Reis requer que seja encaminhado a SEMAD pedido de informações consubstanciadas em estudos de análise regulatória acerca da deliberação conjunta SEMAD-EF número 3.102 que dispõe sobre os processos de autorização para intervenção ambiental no âmbito do Estado de Minas Gerais da outra providência do decreto número 43.911 que cria a área de proteção ambiental estadual Cochar e Gibão nos municípios de Januária Corgo Marinho e Bonito de Minas da lei número 11.901 de 1995 que declara de proteção ambiental as áreas de interesse ecológico situadas na bacia hidrográfica do Rio Pandeiros requerimento do deputado André Quintão requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente informações detalhadas pedindo informações detalhadas sobre a aplicação dos recursos oriundos do edital Lixão Zero número 1 incluindo a relação dos consórcios e projetos selecionados e os municípios contemplados deputado requerimento do deputado André Quintão requer que seja encaminhada a SEMAD pedidos de informações detalhadas sobre quais são as medidas que o governo do Estado adotou para a orientação das empresas com vistas ao descomissionamento das barragens e a montante além disso perguntas qual a situação hoje do descomissionamento de barragens por fim qual a perspectiva do prazo determinado pela lei 23.291 para descomissionamento de barragens ser cumpridos requerimento do deputado Beatriz Sequeira requer nos termos regimentais sendo encaminhada a SEMAD pedido de informações acerca do processo de licenciamento para a construção da fábrica de cervejaria Heineken no município de Pedro Leopoldo tendo em vista que o Ministério Público de Minas Gerais recomendou a suspensão das licenças prévias de instalação da fábrica ao embargo da obra feita pelo Instituto Chico Mendes de conservação da biodiversidade que alega a falta de estudos aprofundados pois o local pretendido enquanto se zona de conservação e desenvolvimento industrial da APA Cárce de Lagoa Santa e da zona de proteção do Planalto das Dolinas e a obra poderia causar danos nesses locais bem como com a ausência de compatibilidade da fábrica com o decreto de criação do plano de manejo da área onde aconteceriam as obras requerimento requer que seja encaminhada a deputada Beatriz Sequeira seja encaminhada a SEMAD pedindo informações consubstanciadas em estudo técnico acerca dos impactos ambientais e culturais do traçado do rodoanel na região metropolitana de BH tendo em vista que o processo de discussão do projeto não contempla esse estudo consistente seja encaminhado também a deputada Beatriz Sequeira seja encaminhada a SEMAD pedido de providência para que seja dado andamento no cumprimento do acordo judicial homologado relativo ao reajuste da carreira e a recomendação de perdas por infração dos salários servidores dos órgãos e entidades do meio ambiente do Estado em votação aos requerimentos os deputados que concordam permaneçam como estão aprovados passo a palavra eu peço eu peço para todo mundo a hora que precisar de se manifestar pode encaminhar algum membro da mesa mas para respeitar essa mesa diretora porque não dá para entender todo mundo não dá para poder falar todo mundo gritando passo a palavra a senhora Marília Carvalho de Mello secretária de Estado desenvolvimento sustentável que exporá de até vir que exporá do seu tempo para suas considerações finais muito obrigada deputado Noraldino Júnior presidente da comissão de meio ambiente agradecer também a participação de todos os deputados aqui inicialmente com o nosso principal objetivo na assembleia fiscaliza é demonstrar o empenho que o sistema estadual de meio ambiente recursos hídricos tem feito para atingir os resultados em todas as áreas de nossa competência seja o licenciamento ambiental que a gente sabe que é um tema muito caro à sociedade mas também na nossa apresentação de hoje demonstramos que o licenciamento ambiental tem dado tem sido dado uma importância não preponderante a ele nós temos vários outros trabalhos igualmente importantes que são desempenhados eu quero aqui referenciar as nossas unidades de conservação no Instituto Estadual de Florestas a gestão de recursos hídricos no IGAM o tema de gestão de barragens da Fundação Estadual do Meio Ambiente monitoramento de qualidade da água do ar e tantos outros trabalhos que são realizados por este sistema estadual e os resultados aqui apresentados deputados aqui presentes não é apenas um resultado de uma ou duas lideranças dos dirigentes do SISEMA primeiro ele é um resultado do apoio que nós temos hoje do governo de estado a pauta do meio ambiente não é por acaso que o governador Romeu Zema foi o primeiro governador a participar de uma COP mostrando a importância que ele dá à agenda ambiental mas sobretudo pelo resultado de todos os servidores do SISEMA esse ano eu fui em todas as Suprans vou ainda em Diamantina e fica faltando o Unaí que nós vamos fazer um esforço para ir esse ano ou em janeiro e eu tive a oportunidade deputados de conversar com todos os servidores abrindo esse diálogo para ouvi-los porque nós sabemos que quem executa o trabalho na ponta tem contribuições muito efetivas a dar e temos recolhido nessas conversas nas Suprans diversas contribuições críticas construtivas muito importantes para a gente continuar demonstrando esse resultado importante para a área ambiental do Estado de Minas Gerais que nós demonstramos aqui hoje então o primeiro ponto que eu queria reforçar é isso que esse resultado que ora é apresentado aqui na Assembleia fiscaliza é resultado do esforço de todos os servidores do sistema de meio ambiente e obviamente como eu mencionei e justiça deve ser feita há não contingenciamento de recursos que hoje nós tivemos hoje nós temos todos os pleitos orçamentários atendidos para que a gente possa executar as nossas ações então há uma valorização de fato desse governo para essa agenda ambiental bem eu queria brevemente falar aqui novamente de um tema que ocupou a pauta tão importante a greve dos servidores deflagrada no último dia 29 e que nós estamos muito de perto acompanhando discutindo junto com o sindicato através da pessoa da Regina e também do Adriano e fazendo essa interlocução junto a CEPLAG que é designada pelo governo do Estado nesse processo de negociação de greve um breve histórico que eu gostaria de aqui apresentar então nós tivemos uma reunião dia 16 de novembro com a secretária Luísa que retorna inclusive hoje de férias onde nós solicitamos a Regina que nos apresentasse todos os pleitos sistematizados recebemos no dia 20 de novembro o ofício 52 onde todos os pleitos estavam ali sistematizados o pleito do acordo judicial assinado em 2016 mas também outros pleitos tão importantes para a categoria como por exemplo concurso público como por exemplo a retirada do fator redutor como por exemplo o processo judicial que esse sindicato impetrou contra o Estado para reenquadramento por escolaridade citando aqui alguns eu queria fazer breves comentários sobre isso sobre o concurso público nós já tínhamos a meu pedido preparado uma nota técnica para discussão de concurso público e eu queria apresentar aqui alguns dados nós tivemos 29% de rotatividade ou seja de saída de servidores do concurso de 2005 entrada 2006 do qual eu fiz parte 16% do concurso 2012 2013 e temos aí nos próximos cinco anos uma previsão de aposentadoria de 330 servidores gerando uma perda de 22% da nossa capacidade de trabalho com esses fundamentos é que a gente preparou uma nota técnica que seria encaminhada à Secretaria de Planejamento completo de concurso público para que a gente possa potencializar os resultados ora aqui apresentados então esse é um tema muito importante a ser discutido especialmente no Instituto Estadual de Florestas onde grande parte desses 330 servidores estão com aposentadoria por chegar então esse ponto eu queria aqui destacar bem no dia 4 semana passada na terça-feira mesmo dia que o deputado Noraldino esteve à tarde na Assembleia no governo do estado na cidade administrativa e à noite nós reunimos com o secretário Igor para tratar também desse tema nós pedimos uma complementação dos fundamentos do ofício 52 e aí eu quero destacar aqui quais pontos o fator redutor que consta também no acordo judicial foi apresentado pelo Adriano naquela reunião e pela Regina uma outra um outro fundamento que poderia trazer uma análise adicional da advocacia geral do estado que não no âmbito do acordo judicial considerando as limitações do limite prudencial que a gente tem Regina complementou como eu mencionei e nos apresentou no sábado hoje a secretaria de planejamento já está encaminhando a advocacia geral do estado os outros pleitos administrativos todos eles já foram avaliados mas nós a secretaria de planejamento decidiu aguardar essa complementação para que a gente possa trazer toda essa estruturação numa próxima reunião então a Regina tem acompanhado muito de perto e acredito que tenha de fato sempre reportado a vocês o nosso esforço o nosso empenho junto ao governo do estado para que essa categoria seja a cada dia valorizada bem mas eu queria aqui também referenciar alguns pontos e o deputado Noraldino falou e eu queria reforçar também pela primeira vez a advocacia geral do estado determinou a defesa de dois dos nossos servidores da Supran Central isso nunca tinha acontecido antes muitas vezes nós servidores vocês servidores precisavam pagar advogado do próprio bolso para se defender a Regina me ligou ela já estava articulando advogados para ajudar os dois servidores eu falei Regina não vai precisar porque o governo do estado vai designar advogados da GE e assim o fez e está acompanhando então eu acho que esse ponto também é importante a gente referenciar para mostrar que nós temos buscado o governo do estado tem buscado um apoio um respaldo muito específico para essa carreira além disso numa visão mais ampla é importante também a gente referenciar que nós recentemente tivemos o nosso salário regularizado eu como servidora de carreira como você sofri durante anos sem saber o dia que receberia o meu salário com contas a pagar escola de filhos a pagar e o governador Romeu Zema com toda a equipe de governo especialmente planejamento e fazenda de uma forma muito responsável se planejou para cumprir esse objetivo que é pagar os servidores na data adequada garantindo inclusive o 13º salário pela primeira vez também esse ano obviamente são questões amplas que afetam a gente positivamente mas afetam todas as categorias e que não substituem obviamente todos os pleitos colocados pelo sindicato pela nossa categoria nesse movimento grevista então eu queria de novo deputado Noral primeiro ele agradecer agradecer a Assembleia as palavras de apoio a essa categoria esse apoio nós também temos dentro do governo do estado de Minas Gerais o Luiz Otávio tem conduzido isso com maior celeridade para dar resposta e para que a gente possa concluir esse processo com a melhor negociação possível e da mesma forma secretário Igor secretário Matheus e governador tem dado as diretrizes para que a gente busque a solução o quanto antes então deputado eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade dessas considerações finais e colocar sempre a secretaria à disposição dessa assembleia para todos os pleitos e questões aqui apresentadas muito obrigada muito obrigado secretária Marília passo agora as considerações finais ao deputado membro da comissão Gustavo Santana passo a palavra então a deputada Beatriz Sequeira para suas considerações finais obrigada presidente só registrar que nós apresentamos como requerimentos agradeço a vossa excelência por tê-los colocado em votação e a todos os membros pela sua aprovação a questão da Reine que era em Pedro Leopoldo merece sim o debate o questionamento nós estamos no momento em que nós precisamos dar suporte às nossas áreas de proteção e não relativizá-las por isso a pedido dos movimentos presentes nessa audiência eu apresentei o questionamento da mesma forma é um posicionamento político e portanto é o nosso trabalho o requerimento para o cumprimento do acordo judicial homologado conforme toda a construção com o sindicato que já foi feito da mesma forma também é objeto de acompanhamento nosso as questões relacionadas ao rodo anel ou rodo minério é gravíssimo o processo como o governo do estado vem conduzindo nós já discutíamos a ausência de estudos ambientais prévios e a necessidade de tê-los o rodo minério ou o rodo anel tem forte impacto desde a questão ambiental à questão social e portanto merece por parte do parlamento aquilo que é a nossa função é a nossa função a fiscalização a gente se fortalece eu não tenho dúvida que a gente contribui para boas práticas dos governos quando o parlamento cumpre o seu papel de fiscalização quando a gente não cumpre esse papel de fiscalização acaba deixando governos em geral muito soltos e sem a devida cobrança tomando atitudes ou tomando ações que prejudicam a população então da mesma forma o requerimento sobre o rodo minério e também dois requerimentos relacionados ao decreto que foi objeto do meu questionamento sobre a reestruturação do conselho estadual de recursos hídricos que tem forte crítica de várias organizações de vários movimentos eu tentei ser sintética para cumprir o prazo de três minutos em média nas nossas questões mas a situação é gravíssima e a gente pede que esse decreto seja revisto com a participação e o debate democrático com a sociedade civil no mais cumprimentar a secretária por estar aqui conosco acho que a Assembleia fiscaliza é um papel importantíssimo o secretário de Estado vem presta contas do seu trabalho e nós parlamentares cada um do seu lugar de representatividade traz elementos que na nossa visão são pertinentes a visão de cada um de nós é do lugar que nós estamos de quem nós representamos de a quem prestamos conta então é um papel fundamental e agradecer à presidência a vossa excelência pela condição dos trabalhos e aqui com os servidores da Secretaria do Meio Ambiente reafirmar o meu compromisso de fato eu sou tida como lobista dos sindicatos isso disseram quando determinaram isso era num tom de crítica eu a peguei para mim porque eu achei que foi um grande elogio servidores públicos têm o direito à representatividade nós estamos diante de um grande ataque dos serviços públicos a PEC 32 é um grande ataque o regime de recuperação fiscal é um forte ataque aos servidores e aos serviços públicos então é reafirmar com vocês o meu compromisso que é o compromisso que eu tenho com o funcionalismo público porque ao fazê-lo eu estou representando na minha avaliação os interesses da sociedade o Estado se materializa para a sociedade na prestação de serviços públicos que é feito não é pelo governador é pelo servidor público por isso os servidores públicos são de Estado e não de governo como que é a PEC 32 institucionalizando a rachadinha e a corrupção na Constituição Federal nós somos contra a PEC 32 somos contra o regime de recuperação fiscal que não vai recuperar nada mas vai jogar os servidores públicos num congelamento e numa precarização por nove anos então sigamos cada um de nós do seu lugar de representatividade do seu lugar de fala e daquilo que é significativo para cada um de nós do mandato que nós detemos pelo voto popular da minha parte sigo fazendo a luta em defesa dos serviços públicos e de pautas que são trazidas por movimentos e que eu as expressei através dos requerimentos aprovados muito obrigada desejar que todos nós tenhamos um excelente trabalho de lutas de conquistas de notícias boas porque nós carecemos muito disso e desejo profundamente que o movimento de vocês tenha um final favorável que é o final que seja o mais breve possível porque a greve ela existe exatamente para pressionar por solução vocês saiam com um encaminhamento que seja de acordo com as necessidades imediatas de vocês a greve é justa é legítima por isso eu também expresso aqui o meu apoio a greve que vocês estão realizando obrigada presidente muito obrigado deputada Beatriz Sequeira pelas palavras de apoio aos servidores do meio ambiente passo a palavra aqui deputada Celis Leviola para suas considerações finais obrigada presidente servidores a reivindicação deles é mais do que justa como a própria secretária disse aqui e lembrando que também como servidora pública que sou acho muito importante esse cuidado e o deputado Noraldino também deputada Beatriz tem feito isso com relação aos servidores da SEMAD de uma forma muito insistente e a gente admira essa postura é muito importante essa defesa de vocês eu gostaria de mais uma vez presidente dizer o trabalho que a secretária vem fazendo inclusive nas questões regionais a forma como ela vem conduzindo a forma técnica como tudo está sendo feito viu Marília eu te agradeço por isso eu já agradeci a todos a sua equipe e vou agradecer de novo por me ensinar a respeitar a questão técnica dentro de todo o processo eu tenho com isso uma experiência incrível de atendimento na minha região finalmente alguma coisa andando parabéns a vocês por esse trabalho parabéns Marília por se envolver com a nossa recuperação do nosso rio que nós perdemos é a nossa vida então essa repactuação com relação ao acordo da Samarco é fundamental para a minha região e é por isso que eu quero acompanhar bem de perto meus municípios foram totalmente atingidos eu que moro a um quarteirão do Rio Doce então assim a importância que tem esse trabalho um acordo que foi feito de forma que prejudicou os que são atingidos então agora essa oportunidade com o governo Zema da gente recuperar tudo que foi feito no passado e recuperar de forma que nós sejamos realmente atingidos e tenhamos a recuperação do nosso rio que é a nossa vida na nossa região então eu te agradeço por isso te agradeço pela participação em tudo que o governo tem feito a forma como a secretaria mudou eu faço parte da frente parlamentar da desburocratização e a forma como vem melhorando o atendimento a gente sabe que é difícil que demora mas vocês servidores são de parabéns também porque tudo hoje é muito mais célere e o caminho é para que seja cada vez mais parabéns Marília pela sua atuação pelo seu trabalho e junto ao governo Zema a diferença que tem sido o atendimento do meio ambiente e o nosso presidente acho que é a testemunha maior disso tudo viu muito obrigada por tudo vocês servidores saibam que tem aqui nosso apoio estamos juntos aí nessa nessa defesa com relação a vocês viu muito obrigado muito obrigado deputada selisla viola e eu passo para suas considerações finais nosso ilustre membro da comissão de meio ambiente deputado Gil Pereira senhor deputado Noraldino eu acho que todos que trabalham no sistema pode perceber a unanimidade que todos esses parlamentares tem por vocês vocês são brilhantes tem o nosso respeito o nosso aplauso e todos aqui estamos unidos em favor dessa causa eu quero realmente destacar o trabalho do deputado Noraldino estive com ele lá na secretaria já era mais de sete horas da noite na quinta-feira com a secretária com todos os membros da secretaria e sempre o deputado Noraldino fazendo esse apelo para que pudesse resolver e realmente é um privilégio quem é do sistema ter uma pessoa como a secretária Marília sendo a secretária de Estado de Meio Ambiente do nosso Estado vocês estão de parabéns mostra a qualificação que o sistema tem isso é muito importante acho que é uma deferência muito importante que na história eu já estou aqui há um bom tempo eu nunca vi um respaldo tão grande que o governador dá para uma secretária de Estado então realmente eu quero parabenizar o trabalho da senhora secretária Marília de toda a sua equipe de todos que trabalham no sistema todos os colaboradores e a gente vê pelos números quanto Minas avançou nesses três últimos anos principalmente sobre a gestão da secretária Marília para que o Estado pudesse desenvolver volto a falar Minas Gerais de tudo que é gerado de energia distribuída no nosso país Minas Gerais tem 20% e eu quero ressaltar que a geração distribuída é muito importante para o nosso Estado principalmente para o Norte de Minas a minha Montes Claros hoje tem 30 megas é a cidade que mais produz energia solar fotovoltaica até 5 megas então a gente fica orgulhoso não só Montes Claros mas Pirapora e todas as cidades hoje do Norte de Minas já tem uma planta de GD e graças a esse apoio do meio ambiente que deu celeridade nos processos de licenciamento mais uma vez parabéns secretária Marília parabéns a sua equipe e parabéns a todos vocês que fazem parte do sistema nosso aplauso e reconhecimento e pode contar com nosso apoio muito obrigado muito obrigado deputado Gil Pereira chegando aqui ao final dessa dessa assembleia fiscaliza nós debatemos aqui vários assuntos de extrema importância para o meio ambiente do Estado de Minas Gerais como eu falei com a Regina Regina não a Regina teria aqui a fala só que dentro do regimento interno no assembleia fiscaliza não há possibilidade de abrirmos fala para representantes de entidades ou para quem não tenha sido convidado que aí nesse caso da assembleia fiscaliza é os secretários afins e os deputados então por isso não houve a fala da Regina aqui como representante do sindicato e eu convidei para que amanhã às 15 horas o sindicato pudesse estar representando aqui no início da audiência pública que terá amanhã que vai debater o assunto de um projeto de lei em relação à desafetação da Serra do Cariri mas eu queria deixar aqui como as últimas palavras aqui parabenizar a secretária secretária que todos os parlamentares que passaram por essa assembleia fiscaliza elogiaram a sua atuação a sua atuação em números em seriedade em transparência em forma de dialogar de forma bem clara então fica aqui a reconhecimento secretário deste parlamentar desse presidente desta comissão com a sua atuação sua atuação séria a sua atuação brilhante na COP26 a sua atuação brilhante aqui no estado de Minas Gerais eu em relação aos servidores eu tenho uma percepção que alguns servidores poderiam esperar um posicionamento da secretária como servidora um posicionamento mais incisivo em relação aos pleitos o que não cabe para um secretário que está no cargo de secretário mas eu quero dizer que eu tenho visto e mais uma vez reconhecido esse esforço em uma das nossas reuniões e eu me lembrando aqui agora a secretária além de defender tecnicamente as pautas que foram colocadas pelo sindicato ela fez uma coisa que poucos secretários fariam ela colocou em reunião que os números a evolução dos números da secretaria de meio ambiente não é feito por ela ela só coordena e ela colocando assim olha a diminuição dos passivos essa evolução dos números que tem sido reconhecido pelo estado o avanço nos processos são feitos pelos servidores são feitos pelos servidores e são eles que merecem agora a nossa atenção então Marília eu mais uma vez quero deixar registrado o seu esforço em atender justamente o pleito das categorias o diálogo pacífico com os outros órgãos que tem o poder de decisão a possibilidade de envolvimento do judiciário nesse acordo como um instrumento de pacificação e de verificação jurídica do que é viável e do que não é viável nós não podemos vender esperança para ninguém e eu quero finalizar colocando para todos vocês servidores mais uma vez o reconhecimento pelo trabalho de vocês por essa comissão deputada Beatriz falou aqui em relação eu sou conhecida como lobista dos servidores deputada faz um grande trabalho em relação aos servidores sim muito um trabalho reconhecido mas eu digo deputada eu não importaria nem uma vez se for se me for dado aqui o título de lobista dos servidores do meio ambiente e vou continuar sendo porque defender vocês é fazer justiça defender vocês é fazer justiça não só nesse governo fazer justiça pelo histórico de falta de reconhecimento dos servidores do meio ambiente uma carreira tão importante eu falo imprescindível para o trabalho de todo o estado de Minas Gerais fica com vocês aqui a nossa consideração a consideração desse presidente certamente a consideração dessa secretária e de todos os parlamentares que aqui se encontram parabéns pelo trabalho cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos bom dia a todos obrigada 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 obrigada